Olá, Dani. Olá, Dani. Olá, meus consagrados. Boa noite. Bem-vindos ao NBB Caixa, temporada 23-24. Imagens para você do Maracanãzinho. Daqui a pouquinho, palco para um grande duelo aí. Flamengo e Botafogo, clássico da rivalidade. Você vai conferir com a gente com oferecimento de SportingSbatting.io. Você vai conferir um Flamengo que tem dois jogos só até aqui na competição. Uma vitória e uma derrota. Começou perdendo para o Minas, depois venceu o Pato. Tem 50% de aproveitamento. Você deu cinco jogadores aí para a seleção brasileira no Pan-Americano. Do outro lado, um Botafogo que ainda tenta buscar a sua primeira vitória dentro da competição. É o sexto jogo do Botafogo na noite hoje até aqui. Cinco jogos, cinco derrotas. Mas é uma equipe que vem se reencontrando com a maior liga de basquete do Brasil. Bom, a gente já te convida para você participar, compartilhar também o nosso link de transmissão. É importante e é sempre bom ter você interagindo com a gente. Do lado desse craque aqui que vai fazer os comentários hoje da partida. Duda Machado, boa noite. Já quero saber a tua expectativa para esse duelo entre Flamengo e Botafogo. Boa noite, Mamute. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. A expectativa é de mais um jogo emocionante nesse NBB Caixa que está ainda apenas começando. Como você bem falou, o Flamengo tentando virar essa chavinha de volta para o NBB, já que jogou nos Estados Unidos. A base do time que voltou à seleção do Pan-Americano. E o Botafogo, como você bem falou também, é uma equipe mais jovem que ainda está buscando essa sua primeira vitória. Joga como franco atirador e quando uma equipe joga assim, normalmente fica bem perigosa. É um duelo que promete fortes emoções na noite de hoje. O Flamengo que mescla jogadores já experientes com a juventude. É um Botafogo que traz essa juventude à quadra também. Trazer as primeiras informações da nossa repórter, Bruna Gosling. Sempre um prazer estar aqui contigo, Bruninha. Boa noite. Como é que está a tua expectativa para esse jogo entre Flamengo e Botafogo? Boa noite, Mamute, Duda. É um prazer estar com vocês aqui. Pois é, Flamengo de volta ao Maracanazinho. De volta ao NBB Caixa com um peso de cinco bronzes e um ouro. Claro, estou me referindo aos jogadores que subiram ao bode no fim de semana nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Mas o Flamengo trouxe também do Chile preocupações com dois de seus jogadores principais. Peças-chave na rotação do Gustavo de Conte. Estou falando de Didi Lozada e Scott Machado. O Didi com uma entorce no tornozelo. Está relacionado para o jogo de hoje, mas não deve ser utilizado pelo Gustavinho. A situação dele não é tão grave. A do Scott Machado era a mais preocupante. Segundo o departamento médico, foram feitos exames de imagem que não indicaram nenhuma fratura. Mas ele ainda está sendo avaliado treino a treino. A expectativa é de que semana que vem o Scott Machado possa voltar a reforçar o elenco rubro-negro. Outro desfalque do Flamengo para hoje é o Ala Felipe Mota por problemas clínicos. Falando agora do Botafogo que busca a sua primeira vitória no NBB Caixa. O Botafogo tem estreia hoje. Duas estreias. Os dois reforços estrangeiros estão liberados, regularizados. Estão para o jogo hoje. O norte-americano Isaac Thornton e o argentino Ramiro Santiago. Havia uma expectativa pela estreia também do ídolo alvinegro, campeão da Sul-Americana em 2019, Jamal Smith. Mas ainda não é dessa vez. Continua essa expectativa, essa espera pelo retorno de Jamal ao Botafogo. Hoje o time conta com o Patrick Carioca, que desfalcou o time no jogo contra o Vasco por conta de um furúculo na axila. Mas o Patrick está de volta, está tudo bem com ele. Agora o time não conta com o João Vitor França. O João Vitor que está afastado. Amanhã o clube vai soltar um comunicado oficial sobre o pivô. É com você, Mamute. Obrigado, Bruna. Trazendo os primeiros informes aí na beira da quadra. Daqui a pouquinho a Bruna vai trazer também as entrevistas com os dois comandantes, tanto o Flamengo quanto o Botafogo. Deixa eu convidar antes você para participar das nossas redes sociais. Já pintou aí na tela. O YouTube, você já está aqui ligado com a gente. Se não está inscrito no canal, dá aquela moral. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Sempre uma honra ter você com a gente ativando o sininho. Você vai ser notificado todas as vezes se tiver uma novidade no nosso canal. Lá no Instagram tem o arroba NBB. E no TikTok também. Duda Machado que está convidado para fazer a dancinha no TikTok. É NBB oficial lá no TikTok. Dá para cravar uma dancinha lá depois, Duda? Dancinha não garanto não, cara. Falar alguma coisa de basquete a gente até tenta. Mas dançar... Pô, falar de basquete dançando não rola não. Acho que dá viu para caramba, hein? Cara, eu acho que eu nunca tentei. Eu tenho até medo de me machucar. Olha, então daqui a pouquinho você vai conferir com a gente as emoções desse Flamengo e Botafogo. É clássico da rivalidade, né? As duas equipes se enfrentando. Flamengo, repito, com 50% de aproveitamento. Só tem dois jogos até que cedeu muitos jogadores para o Panamericano, como antecipou para a gente a Bruna. E do outro lado o Botafogo que tenta encontrar ainda a sua primeira vitória na competição. Mas é uma equipe que está retornando a maior liga de basquete do Brasil. Bom, equipes perfiladas aqui no Maracanãzinho, na quadra, para termos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Bom, equipes perfiladas aqui no Maracanãzinho, na quadra, para termos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Bom, equipes perfiladas aqui no Maracanãzinho. Bom, equipes perfiladas aqui no Maracanãzinho, na quadra, para termos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Bom, equipes perfiladas aqui no Maracanãzinho. Amém. 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 Então daqui a pouquinho a bola laranja subindo lá também e por enquanto essa vitória parcial do Cerrado para cima do União Corinthians o jogo lá terminando o segundo quarto no intervalo o jogo entre Cerrado e União Corinthians jogo lá no intervalo bom daqui a pouquinho você vai conhecer os quintetos iniciais das duas equipes vamos trazer a classificação agora do NBB para você conferir né lembrando que Flamengo para você que torce para o Flamengo que está acompanhando o Flamengo vem para o seu terceiro jogo ainda no NBB o Botafogo vem para o seu sexto jogo na competição bom está aí na tela para você lembrando que esses jogos que você conferiu agora há pouco né tem jogo em andamento do Cerrado tem jogo do César Franca contra o Corinthians que ainda vai acontecer esses jogos obviamente ainda não estão computados aí principalmente esse resultado parcial entre Cerrado e União Corinthians o Minas inclusive venceu o Flamengo aqui no Maracanãzinho venceu o Botafogo também lá na liderança três jogos três vitórias venceu os três cariocas fizemos o jogo inclusive entre Minas e Vasco da Gama fiz com Duda e com a Bruna bom César Franca está ali na segunda posição também com 100% de aproveitamento o Corinthians também com 100% de aproveitamento apenas dois jogos dois jogos duas vitórias R10 score Vasco cinco jogos quatro vitórias ótima campanha de início do Vasco também uma ótima campanha de início do Fortaleza da Unifacisa lembrando que essa temporada 16 equipes se classificam para os playoffs já para a gente ficar ligado nisso também diferente na temporada passada quando tínhamos aí 12 equipes se classificando para os playoffs nesse momento apenas Cerrado Botafogo e São Paulo estariam fora dos playoffs na temporada temos também a Copa Super 8 que acontece no início de janeiro meado de janeiro as oito primeiras equipes do outubro disputam a Copa Super 8 é iniciozinho ainda de competição mas antes do Duda falar vamos fazer o seguinte a Bruna Gosling já vai trazer aí a entrevista com o técnico do Botafogo Mamute aqui ao lado do técnico do Botafogo Miguel Palmeira falando justamente sobre essa expectativa pela estreia dos dois reforços estrangeiros a molecada mostrou um jogo muito bonito contra o Vasco no primeiro tempo depois a experiência do Vasco pesou e hoje com a chegada deles o que pode mudar Miguel com essa expectativa boa noite boa noite boa noite é a nossa expectativa é melhor possível né nós temos dois caras muito qualificados o Isaac Thornton um jogador experiente na liga né o Ramiro é um jogador muito qualificado também passou a sua formação toda nos Estados Unidos então são dois jogadores que podem dar um up para nós é só lamentar ainda a ausência do Jamal que a gente espera que na sexta-feira contra a Franca ele já esteja presente a nossa filosofia de jogo continua mesmo é defender e correr a quadra né se a gente conseguir fazer isso durante os 40 minutos não só durante 20 minutos eu acredito que a gente possa ter sucesso a condução do Mateuzinho até aqui o que você pode falar sobre ele? não tá muito bem o Mateuzinho é um jogador também é apesar de jovem já experiente na liga né não é a primeira liga dele é um jogador que passou por Flamengo por Fortaleza e por outros clubes e tem toda a condição de conduzir a equipe para o sucesso Miguel muito obrigado bom jogo para você bom a gente está ouvindo aí o técnico do Botafogo e é muito importante o Botafogo traz esse projeto com jovens jogadores e colocando o treinador que é referência em base no Brasil que é o Miguel bom o Gustavinho de Conte já está ali ao lado da Bruna também alguns cumprimentos mas já está aí fica à vontade Bruna recebendo os cumprimentos recebendo os parabéns pela medalha de bronze também pela seleção brasileira cumprimentar na torcida aqui Gustavinho falar sobre esse retorno então a NBB Caixa aqui do Flamengo depois de dois jogos o que que o grupo trabalhou durante esse período né o que foi passado para você como é que foi esse reencontro sabendo aí dessas duas preocupações com o Scott e com o Didi boa noite boa noite a gente teve essas duas baixas importantes três né o Felipe também está fora e o time não pôde treinar muito por causa do Panamericano tinha cinco jogadores lá mas enfim a gente já tem uma forma já tem uma maneira de jogar tivemos ontem para treinar hoje de manhã e para relembrar tudo e entrosar mais uma vez espero que agora com a sequência do NBB a gente pegue um entrosamento de uma forma melhor você falou em relembrar e a gente relembrava há pouco os jogos com o Minas com o Pato o que que você pode destacar daquelas duas partidas que hoje talvez queira fazer diferente o Minas foi muito bem contra a gente a gente tem que o Pato também os dois fizeram coisas que a gente não é que a gente não estava esperando mas fora da média deles assim de aproveitamento de ataque principalmente acho que bastante por mérito deles outra parte por demérito defensivo nosso a gente sabe que precisa melhorar a defesa e os rebotes o ano passado na verdade nos últimos cinco seis anos a gente já tem a melhor defesa do campeonato e esse ano a gente começou levando muitos pontos então nosso objetivo é melhorar nossa defesa Obrigado, bom jogo, Gustavinho, mas muito Obrigado Bruno, ouvimos aí o técnico do Flamengo da seleção brasileira também medalha de bronze em Santiago no Panamericano ó, mais de mil aparelhos conectados nesse momento conferindo aqui a nossa transmissão daqui a pouquinho o duelo entre Flamengo e Botafogo jogão pra você no NBB Caixa 23, 24 Flamengo que tenta retomar aquela hegemonia né Flamengo durante muito tempo foi o grande campeão do NBB é o maior detentor de títulos até hoje né mas teve essa sequência quebrada pelo César e Franca nas duas últimas temporadas do outro lado um Botafogo que ouvimos o Miguel agora há pouco falar desse retorno do Jamal que foi um jogador importante na conquista da Liga Ouro na conquista da Sul-Americana também em 2019 que vem pra reforçar e pra trazer, dividir a experiência dele também com esses jovens jogadores desse elenco do Botafogo então é um jogo que promete fortes emoções pra você que tá conferindo com a gente aqui no YouTube do NBB Caixa Duda, o Miguel falou desse retorno do Jamal pro Botafogo e mais do que o retorno é a Strader também que a gente espera aqui é um cara que vai agregar bastante pela experiência pela identificação que ele tem com o clube né Sem dúvida Mamut, o Jamal é um jogador que já tá há 10 anos no NBB é um jogador que dispensa apresentações já se destacou em todos os times que ele passou como a gente falou é uma equipe muito jovem então esses jogadores, principalmente os estrangeiros que já tem uma bagagem maior tem muito a acrescentar e a aumentar essa qualidade dessa equipe do Botafogo né então a gente espera que hoje a gente já veja um pouco mais disso com o Thornton e com o Argentino mas com certeza o Jamal é o grande nome dessa equipe que o Miguel não vê a hora dele estrear assim como a gente que também gosta de basquete né ver o Jamal em quadra é sempre muito bom Vamos trazer os quintetos enquanto você vai vendo a apresentação do Flamengo aqui no Maracanãzinho o público vai chegando já vai fazendo barulho por aqui vai torcendo, curtindo as emoções da maior liga de basquete do Brasil lá na tela pra você o quinteto do Gustavinho de Conte Balbi com a número 6 Coelho com a número 44 Gui Deodato tem a número 1 Filippo Ovici com a Lapivô tem a número 35 e o Gabriel Jaú com a número 9 começa assim o Flamengo pra esse jogo de hoje contra o Botafogo vai pintar na tela também vamos lá, Mateuzinho com a número 7 já vai tendo os seus melhores números aí de todas as temporadas até agora Santiago com a número 9 Thornton com a número 0 Emmanuel 22 e o Guizão com a número 18 aí o Miguel Palmia montou assim o Botafogo pra começar o jogo hoje trazer também a arbitragem pra você o trio tá na tela o Jacob Barrito tá aí no meio pra você Fábio Couver à sua direita o João Pedro Boni de Sá à esquerda do vídeo pra você todo mundo escalado aí tem também a operação de Stunt Replay Carlos Henrique de Oliveira Fera Braba aí do Stunt Replay tá na tela pra você todo mundo escalado Bom Duda o que dá pra gente esperar desses quintetos iniciais tanto do Flamengo quanto do Botafogo Como a gente já citou a equipe do Botafogo por ser mais jovem e por ter um investimento talvez um pouco bem menor do que a equipe do Flamengo tem ambições diferentes no campeonato então como eu falei no início da transmissão quando você entra como franco atirador com uma equipe muito jovem você pode realmente surpreender essas equipes são favoritas mas o Flamengo apesar de estar um pouco sem ritmo de NBB fez grandes partidas fez uma excelente partida lá em Orlando contra o Orlando Magic doou 5 jogadores pra disputar o PAM pela seleção brasileira além do Coelho que foi campeão pela seleção argentina então a gente espera que talvez no início do jogo de hoje o Flamengo sinta um pouco dessa falta de ritmo mas com a qualidade que os jogadores têm a gente acredita que com o decorrer do jogo as coisas se acertem e o Flamengo façam uma grande partida mas nunca pode esquecer que a equipe do Botafogo é uma equipe tradicionalíssima a gente vê agora o Jamal que eu tenho certeza que está se coçando para estar dentro de quadra mas a hora dele vai chegar chuta muito bem do perímetro é um excelente jogador tive o prazer de jogar com ele já dividi as quadras com ele todo dia ele é um jogador que treina muito forte também ele treina exatamente na maneira que ele joga então os treinos são muito bons com ele ela está agora ajudando o Mateuzinho na maneira que dá ainda não pode ajudar ele dentro de quadra então ele fica só do lado de fora mas eu acho que essa mescla do Botafogo é muito interessante principalmente por decorrer do campeonato vamos embora então torcedor aí presente você está vendo na tela torcedor do Flamengo aí pintando na tela para você no vídeo daqui a pouquinho a gente vai trazer mais dessas arquibancadas do Maracanãzinho isso aqui que é um tempo dos esportes olímpicos no Rio de Janeiro é uma referência também no Brasil e hoje palco para esse jogo importante no NBB essa temporada de retorno do Botafogo Flamengo tentando retomar esse protagonismo tentando retornar a conquistar títulos na maior liga de basquete do Brasil aí o Maicão talvez um dos caras que mais evoluiu no NBB nessas últimas temporadas a gente pode citar o Mike o Antônio da Unifacista são jogadores que cresceram muito nessas três últimas temporadas o Mike veio Minas depois passou pelo Corinthians foi muito bem no Corinthians e depois no Flamengo também não à toa ele chegou à Seleção Brasileira é um jogador que sempre se destacou pela capacidade física e como você bem falou no decorrer dos anos ele foi aprimorando a sua qualidade técnica hoje em dia está em uma das melhores equipes do país representando a Seleção Brasileira é um jogador que antigamente ele só jogava perto da sexta hoje em dia ele está com chute de três ele corre muito bem a quadra então é para a gente ficar de olho nele aí vamos juntos então a galera já está participando já temos aí quase dois mil aparelhos conectados nesse momento acompanhando a transmissão dá aquela moral compartilhe a nossa transmissão vai fazer crescer ainda mais aí o NBB fortalecer esse esporte maravilhoso então a gente conta com a sua contribuição tem uma galera daqui a pouquinho inclusive vou passar pela galera que está participando vamos então a bola vai ser lançada ao alto para a primeira disputa de posse para você que está conferindo as emoções do NBB terceiro jogo do Flamengo na competição sexto jogo do Botafogo emoção não vai faltar o clássico da rivalidade que você confere a partir de agora o torcedor do Flamengo já vai fazendo barulho aqui no Maracanãzinho Gabriel Jaú ali na primeira disputa vai ter pela frente Emmanuel Poizão Duda só aproveitar mandar um abraço para a nossa audiência qualificadíssima Érica Souza acabou de ser campeã Panamericana braba está assistindo a gente está aqui acompanhando o jogo te amo Érica é gente boa demais ela que é botafoguense quando eu joguei pelo Botafogo ela foi lá acompanhou a gente de perto então está aí a audiência qualificadíssima nesse NBB Caixa é uma pessoa ímpar isso aqui só agrega para o esporte vamos juntos aí primeira posse bola ao alto e a primeira posse fica para o Flamengo vamos juntos por aqui no NBB Caixa essa temporada 23-24 fortes emoções 16 equipes se classificando para os playoffs e Deodato na abertura bola chegando ali nas mãos do Filipe Ovich olha o Gabriel Jaú macho da tabela tentou com o Coelho bola acabou saindo pelo lado quadra posseado o Flamengo houve o toque no meio do caminho sendo feito pelo Santiago bola já em ação Gabriel Jaú passou o Balbi segura do perímetro centralizado abriu com o Filipe Ovich vem tiro para 3 bola no aro disputa no alto conseguiu ali o Guizão deu o toque já deixou rapidamente com o Thornton ligação com o Mateuzinho esse aí eu falava sobre isso é um cara que cresceu demais é um jovem ainda só 23 anos cria do Flamengo aí passou pelo Pato foram duas temporadas no Pato foi para o projeto do Fortaleza também que é um belíssimo projeto foi bem lá e vai vivendo o início muito bom no Botafogo Botafogo na tentativa da bola de 3 acabou ficando no ar o rebote defensivo Gabriel Jaú já fez a ligação com o Gui Deodato ele flutua segura Mateuzinho sai na marcação bate para dentro passo picado chegou no Jaú linda bola do Flamengo os primeiros pontos no Maracanãzinho são computados para a equipe rubro-negra linda infiltração agora do Gabriel Jaú excelente passe do Pato saindo do bloqueio o jogador foi no seguidor ali ele conseguiu tirar essa vantagem usando o bloqueio do Jaú o Jaú entrou na frente do seu marcador e o Pato como excelente passador que ele é deixou o Jaú para fazer a sexta fácil aí o Manuel tentou ali uma bola do perímetro errou Gui Deodato vem para dois linda bola do Gui Deodato na canhota na tranquilidade abrindo a vantagem do Flamengo nesse iniciozinho de período mostrando toda a sua qualidade finalizando de mão esquerda de mão direita não à toa também está representando o país na seleção brasileira olha o Santiago virou o Guizão voltou para ele sai na marcação o Balbe dá uma batida para dentro chega ali embaixo da tabela entrega para o Mateuzinho da zona morta vem tiro para três para três a bola acaba tocando no ar subiu o Thornton arremesso para dois na tranquilidade colocando os dois primeiros pontos do Glorioso no placar a gente acompanha agora desculpa Mamute a gente acompanha agora já o rebote ofensivo fazendo efeito o Botafogo não conseguiu tirar proveito nos seus arremessos e fez os pontos através do rebote ofensivo isso pode ser um diferencial para o jogo olha o Jaú linda bola é a primeira tanque do jogo hein o Flamengo chegando ao sexto ponto Thornton a marcação do Guido Eudato fez bem a parede ali o Emanuel vem tiro para três para três ela fica no ar subiu para o rebote o Gabriel Jaú o último toque foi do Emanuel posse de bola vai ficando para o Flamengo ou não posse de bola fica para o Botafogo o último toque acabou sendo do Gabriel Jaú se posiciona lá atrás o Mateuzinho se movimentou o Emanuel Thornton se desmarca mesmo assim continua na cola dele o Guido Eudato o Mateuzinho pacificado buscou o Emanuel passa por ali o Mateuzinho tenta contornar a marcação do Balbi chega na cabeça o Garrafão giro que passa que bola para o Thornton e aí a falta em cima dele dois lances livres para o Botafogo agora que jogada do Mateuzinho hein que bola Mamute que bola do Mateuzinho que consciência que noção de espaço né ele viu que o jogador do time dele fez o backdoor ele girou para o outro lado e passou a bola por trás das costas foi um passe realmente muito bonito infelizmente o Thornton não conseguiu finalizar olha só o que ele faz olha agora linda bola para o Thornton quase 3 mil aparelhos conectados nesse momento ligados aqui acompanhando o NBB Caixa tem uma galera já aqui com a gente Ana Lu está ligada é torcedora do Botafogo Vinícius Souza está aqui também você vai vendo o Botafogo convertendo o lance livre Thornton experiente mais uma vez vem para a linha do lance livre o Fábio Lopes está com a gente o Leandro Bernardo também por aqui o Botafogo chega ao quarto ponto Guideodato acelerou para a descida Flamengo faz a abertura Filipe Ovite Balbe se movimenta Gabriel Jaú também começa a tentativa do Guideodato Coedio está lá dentro se movimentando Filipe Ovite ele tenta passar do Emmanuel jogou lá no canto era para o Gabriel Jaú acabou pisando na linha ali o Gabriel Jaú ele está apontando ali mas ele já tinha chegado aquela lancha dele 47 para frente ele acabou tentando chegar o pé para frente mas a arbitragem não caiu na dele viu que na hora que ele recebeu o passe ele estava com o palcanhar na linha ali e acabou marcando a infração daí o Santiago centraliza a bola Emmanuel Filipe Ovite fica na cola Mateuzinho se manda o Mateuzinho traz para o perímetro 6 segundos tentou a ligação com o Guizão acabou errando Miguel Palmir não gostando muito ali agora eu falava do Miguel é um cara que é referência em base no Brasil já passou por diversos clubes até pelo Vasco também ele já passou Miguel já tem muitos anos de história no basquete tanto carioca como brasileiro já foi técnico de seleção brasileira de base e hoje está à frente da equipe do Botafogo está muito bem representado o Botafogo olha o rebote ficando para o Botafogo se manda por aqui o Mateuzinho boa abertura olha o Thornton fintou a marcação do Filipe Ovite tentou a tabela acabou não conseguindo abertura para o Santiago escorregou vem da zona morta e é caixa primeira bola é de 3 pontos caindo na noite a gente pode ver que ele quase torceu o pé ali talvez foi uma finta sem querer defesa acabou não chegando no pé dele ele acabou ficando livre e converteu o chute dele que é uma característica dele é bom ficar de olho nele também olha o Coelho para o Balbi dobradinha dos argentinos tenta sair da marcação do Mateuzinho para o Balbi lá dentro Jaú que bola hein minha nossa senhora triangulação perfeita entre Coelho Balbi e Jaú é o tipo de jogada que até o Popovich ficaria com inveja o Jonathan Douglas está com a gente também sou eu mesmo Jonathan obrigado aí pela participação do Diego Itamar mandar abraço também para o Eduardo Cristo e para o Guilherme a galera que está na central agora lá subindo sinal para você que está em casa nosso Marcos Silveira também Marquinhos nosso coordenador galera que faz acontecer toda a nossa turma aqui que a gente vai agradecer no final também que está no Maracanãzinha ali o Gustavinho de Conte Big Mike no Flamengo daqui a pouco o Maicão as informações é da Bruna Gosling agora com Santiago ele bate para dentro o Edio sai na marcação bola ficando para o Botafogo estourou o tempo demorou demais arremessar o Botafogo bola vai ficando para o Flamengo uma pena porque o Thornton tinha convertido o arremesso o jogador precisa de volume precisa de dessa confiança às vezes é uma bolinha que precisa cair para ele começar a se soltar no jogo ainda não foi dessa vez torcedor do Flamengo faz barulho no Maracanãzinho olha o Balbi por dentro para o Coelho é sexta-fau valeram os dois pontos do Flamengo vai ter o ponto de bonificação ainda Duda é a tal da experiência que a gente fala do Coelho o bloqueio estava vindo de cima o Matheusinho tentou dificultar a subida dele o Coelho inteligentemente com toda a sincronia que ele tem já com o Balbi fez o backdoor o Balbi já estava esperando ele fazer o backdoor vendo a defesa do Botafogo acabou dando certo pau e seis na linha do lance livre o Coelho primeiro período de jogo para você faltando 5 e 3 Flamengo na frente 10 a 7 chega a 11 pontos agora com a bola convertida pelo Coelho e aí o Patrick experiente um dos experientes dessa equipe do Botafogo Emanuel tentou a tabela o rebote fica para o Flamengo e passem que bola para o Guideodato sensacional que cravada criminosa do Guideodato esse é o Guideodato que a gente conhece voando em quadro Flamengo chega a 13 pontos 13 a 7 olha o Botafogo com o Patrick tentou do perímetro a bola volta fica para o Botafogo Giga Giga que se chama Gabriel Jonathan Queiroz Ferreira ele que é cria do Flamengo também começou na base lá da Gávea já rodou para alguns clubes aqui do Rio hoje está tendo oportunidade de jogar a Liga Nacional pelo Botafogo 27 anos o Giga está com a bola aí na tela para você marcação é do Maicão Patrick girou essa bola para o Emmanuel passe lá dentro para o Thornton ele segura vem do perímetro atirou para 3 essa bola acabou jogador tocando no aro pacificando para o Botafogo agora a gente percebe uma insistência dessa ligação ofensiva com o Thornton né Duda talvez por ser a referência ali né exato talvez ainda para a equipe estar se conhecendo nesse início do campeonato busca nesses jogadores mais experientes esse volume de jogo é interessante a gente ver agora que entrou um jogador muito novo na quadra pelo Flamengo jogador criado se destacou no último campeonato brasileiro pelo Cruzeiro é legal ficar de olho nele também aí o Patrick Leone segurou o Patrick tem marcação ele faz o giro botou o Maicão para dançar mas errou no arremesso quer dizer a marcação do Maicão funcionou muito bem ficou no mismatch ali também né é então ele tentou jogar na velocidade em cima do Maicão o Maicão fechou bem ele fez uma boquinha que a gente chama ali ameaçar o arremesso para ver se o Maicão caía na dele o Maicão não caiu e excelente defesa do Maicão olha o Coelho virou Franco Balbi vem arremesso a bola toca no ar o Giga fica com ela rebote do Botafogo rebote defensivo deu uma cochilada o Thornton tocou na bola o Balbi mas a posse fica para o Botafogo 13 a 7 3 e 47 para terminar o primeiro período esse que é o terceiro jogo do Flamengo na competição o sexto do Botafogo o Botafogo vai tentando ainda buscar sua primeira vitória na competição olha o tiro de longe Santiago para 3 a bola chorou no ar o rebote ficou para o Gabriel o Flamengo vem na descida abre pelo lado direito o Maic esse é o Franco Balbi dupla marcação para cima dele abertura para o Coelho virou para o Maic para 3 para 3 é quando arremessou já saiu sem direção já vem na descida boa descida agora do Botafogo na resposta Patrick centraliza com Diga vai deixando com o Thornton mais uma abertura com o Santiago ele contorna a marcação do Balbi tenta finta acabou perdendo o Gabriel o Jaú vem no contra-ataque pacificado para o Leone garoto de 20 anos de idade apenas é uma das crias do Flamengo não é Duda? pois é ele foi emprestado para o Cruzeiro para jogar o Campeonato Brasileiro acabou voltando foi destaque lá no título nacional do Cruzeiro é um jogador muito jovem mas muito promissor ainda a diretoria do Flamengo aposta muito nele Leone atuou em 11 partidas na temporada passada e na atual temporada isso na temporada inteira 11 jogos na atual temporada é o 13º jogo dele atuando contando a liga de desenvolvimento que ele defendeu o Flamengo também Leone que não alcançou a bola mas a jogada do Jaú foi aplaudida ali pelo Gustavo agora tempo pedido pelo Palmi então a informação da Bruna Gosling e parece que o torcedor além de vir em bom número até agora aqui né Bruna ele vai chegando ainda no Maracanãzinho tem uns atrasitos também né ainda tem gente chegando trânsitozinho de terça-feira à noite mas estava com saudade o Flamengo jogou aqui no dia 15 de outubro então o torcedor estava com saudade é tudo é o trânsito tem um tiozinho que vem de churrasquinho aqui na porta também que dá uma segurada na galera a rapaziada passa ali derruba uns dois espetinhos derruba uns três latões depois entra acontece né isso acontece a rapaziada já chega no clima aqui já chega cantando vamos ver quem está ligado com a gente rapidinho aqui a Tainá Antunes está assistindo o jogo pedindo para mandar um beijão para o marido dela o Vinícius Souza um abraço para o Vinícius eu não mando não um abraço para o Vinícius Pamela Henrique com a gente também está torcendo para o Botafogo Carlos Olívia falando grande Duda dá esquadras para os comentários sucesso meu brother falando que você merece Carlos Olívia te mandou esse abraço aí o Duda galera toda participando já temos quase 3.500 aparelhos conectados ligados aqui no NBB Caixa Carlos Olívia que é um grande amigo meu mas também conhecido como irmão do Olivinha mora lá em Joinville acompanha a gente desde sempre conheço ele desde que nasci ele e o Olivinha a família toda um beijo especial para o Olívio irmão do Deus a raça vamos lá com o Patrick o jogo está de volta para você que está conferindo com a gente no canal oficial do NBB Caixa se você não se inscreveu está dando mole larga o dedo no like aí por favor vamos chegar a mil likes até o final desse primeiro período está pertinho olha o Patrick tem marcação do Leone ele bate para dentro segura tenta avançar a marcação é forte ele gira e está valendo nada fez uma meia maratona ali o Patrick ele acabou girando em cima do pé de apoio dele mas na hora que ele foi subir para a remessa ele tirou o pé de apoio de trás acabou cometendo infração de andada o juiz já marcou bem marcado 13 a 7 nesse momento passamos de 146 mil inscritos hoje olha só que espetáculo mas a meta é 150 mil então se tu está cochilando aí na cadeira bora acordar se inscreva no canal do NBB Caixa dá aquela moral para a gente olha a ligação o Emmanuel muito utilizado nesse primeiro período se movimenta o Giga bola para o Patrick abertura para o Santiago ali o Gui Deodato boa ligação com o Thornton no fundo o Leone e a falta do Leone em cima dele acabou tocando ali no braço do Leone falta marcada favorecendo o Botafogo 13 a 7 faltando 2 e 13 para terminar o primeiro período daqui a pouquinho vou colher com a Bruna Gosling como é que está a movimentação dos dois treinadores ali na beira da quadra quem está mais agitado se é o Miguel se é o Gustavinho de Conte daqui a pouquinho vou perguntar para a Bruna primeiro vamos ver essa descida para o ataque do Botafogo Botafogo vai tentando encostar no placar esse é o Santiago Patrick experiente Patrick retornando ao NBB depois de muitas temporadas ausente da maior liga de basquete do Brasil Giga ele vem para a infiltração encara a marcação do Filipe do Olivinha e essa bola não funcionou funcionou a marcação do Olívia Leone o torcedor canta alto aqui no Maracanãzinho vem Leone tiro para 3 para 3 bola no aro tem ali a descida do Giga Bruna quem está mais agitado o Gustavinho de Conte ou o Miguel difícil dizer os dois bastante agitados os dois você vai vendo que o Botafogo tenta mais uma vez uma bola de 3 mas não consegue aí meu amigo tem esse retorno letal do Flamengo e consegue mais 2 pontos depois de um jejum tem alguns minutos nesse primeiro período o Flamengo chega a 15 pontos o Botafogo empacado nos 7 pontos por enquanto Mamute interessante a gente destacar algumas coisas que a gente vai percebendo com o decorrer do jogo o Santiago que acabou de sair agora para descansar um pouco ele já deu 4 arremessos de 3 e converteu apenas 1 mas a gente vê pela movimentação e pelo o desenvolver do arremesso dele que ele é um chutador dá para ver todas as bolas apesar de ele ter errado as bolas foram lá dentro então é um jogador que ainda pode se destacar muito no decorrer do NBB apesar de estar só começando tem muito para crescer ainda no campeonato vamos ver a movimentação Lopes está em 4 você vai vendo o Lucas também Lopes está pedindo o Lucas tenta a ligação Olivinha vem na marcação arremesso do Lucas e rebote do Deus da raça Gui Deodato vai para cima do Thornton Olivinha chega para fazer muito bem aquela parede impedir a marcação do Thornton Gabriel Jaú para 3 e é doce na cumbuca o Flamengo chega a 18 pontos abre 11 de vantagem Duda na sua melhor característica a equipe do Flamengo buscando sempre chutes de 3 pontos teve sucesso agora com o Jaú olha o Lopes arremesso para 3 bola no ar e rebote do Olivinha mais uma vez com ele Gui Deodato balança na marcação do Thornton deixando com o Coelho o Olivinha Gabriel Jaú se movimenta mais uma vez o Coelho abertura para o Gabriel Jaú vem arremesso para 3 brigou para o rebote por ali o Lucas recuperação do Botafogo acelerando por dentro o Botafogo tenta reagir nessa reta final de primeiro período acabou pegando a bola ali mas recuperou o Patrick por dentro Thornton o Botafogo chega a 9 pontos 18 a 9 cai a diferença de dois dígitos no placar e aí a tentativa do Flamengo no finalzinho no apagar das luzes do primeiro período mas termina assim 18 para o Flamengo 9 para o Botafogo primeiro período agitadíssimo para você que está conferindo com a gente no NBB Caixa e aí a gente coloca os números desse primeiro período na tela convido a você também antes para você se inscrever nas nossas redes sociais nosso YouTube está alegado que a gente tem que bater 150 mil e 5 mil curtidas hoje hein 5 mil curtidas eu vou cantar Claudinho Bochecha no final hein tem ali o Instagram depois eu vou trazer de novo para você daqui a pouco primeiro os números a gente coloca na tela 100% de aproveitamento nas bolas de dois pontos para o Flamengo a diferença está aí hein Duda pois é o Flamengo com volume de jogo abaixo apesar do rebotes iguais apesar de estar na frente no jogo está com volume de jogo abaixo o Botafogo não está tendo aproveitamento nos três pontos ainda mas já deu para ver que é uma característica do time procurar esse arremesso dos três pontos pelas características dos jogadores pela característica do técnico Miguel também então a gente pode esperar muita chuva de três pontos ainda no decorrer do jogo bom Thalil o Flamengo com 100% de aproveitamento nas bolas de dois e o Botafogo com 28% só agora nas bolas de três cada equipe só acertou uma bola né bom vamos trazer convidar você aqui daqui a pouquinho para as redes sociais mas antes eu quero analisar esse primeiro período com o Duda Machado aqui o Duda o Flamengo começou ainda se acertando ali principalmente naquela movimentação nas bolas do perímetro conseguiu acertar uma no final com o Gabriel o Botafogo foi se perdendo né depois dos três quatro primeiros minutos do primeiro período pois é o Jaú que para mim foi o grande destaque desse primeiro quarto com 100% de aproveitamento tentou nove pontos converteu nove assim como o Coelho que também tem 100% de aproveitamento mas com cinco pontos tentados e cinco convertidos o Botafogo sentiu um pouco de dificuldade para buscar os arremessos quanto a defesa do Flamengo como é uma defesa que troca tudo tem jogadores muito grandes muito atléticos então facilita essa troca na defesa vamos ver o que o Miguel consegue conversar agora com a equipe dele para ver se consegue sair dessa defesa que o Flamengo está fazendo vai ser difícil pela qualidade dos jogadores do Flamengo mas o basquete é legal por causa disso porque a gente vai vendo as coisas e vai tentando decifrar essas coisas com o decorrer do jogo vou convidar mais uma vez para as nossas redes sociais tem o nosso Instagram arroba NBB e tem no TikTok também estou cravando aqui o Duda Machado depois quem sabe aí explicar contar a história de um jogo dançando no TikTok também dá para ganhar uns views assim Mamute você está querendo que eu pague vergonha aqui que eu pague mico você quer que eu danse de qualquer jeito vamos fazer o passinho do Claudinho Buchecha se bater 150 mil inscritos aqui e 5 mil likes a gente vai dançar Claudinho Buchecha no final eu vou cantar vamos dançar Claudinho Buchecha eu já dancei muito Claudinho Buchecha é da minha época então vamos que vamos meu irmão então já está já está marcado você que está ligado 150 mil inscritos 5 mil curtidas que dupla meu irmão Duda Machado e Mamute dançando Claudinho Buchecha eu acho que ninguém quer ver isso é cara isso é inédito no Brasil vamos lá para o segundo período já em ação esse é o Patrick Giga passou o Patrick encarou a marcação do Balbe arremessou e faturou pela bola do Patrick começa bem o Botafogo no segundo período um detalhe para você o Patrick o Franco Balbe é quem tem a posse de bola nesse momento o Patrick está na sétima temporada dele no MBB o Patrick também é conhecido como Carioca é um jogador que se destaca pela sua força física apesar de não ter um chute de três muito forte ele sempre se destacou pontuando tem muito para acrescentar nessa equipe do Botafogo a última temporada dele no MBB foi a temporada 2017-18 que o Paulistano foi campeão na época que o Gustavinho de Conte foi o técnico do Paulistano ele defendia o Mogi naquela ocasião o Flamengo chegando a 20 pontos o Olivinho agora conseguiu tirar proveito do seu tamanho na troca defensiva do Botafogo um ótimo passe do Gui Deodato o Olivinho virou em cima da defesa conseguiu a falta e converteu o arremesso uma jogada possível de três pontos já podemos considerar um ídolo histórico do Flamengo no basquete o Olivinho sem dúvida nenhuma toda a história que ele tem com essa camisa jogou na base do Flamengo jogou em vários títulos vários jogos importantes títulos importantes sem dúvida nenhuma um dos grandes nomes da história do clube do Flamengo olha o Botafogo com o Lucas Emmanuel apareceu curtinha pro Patrick Balbe sempre na cola se movimentou pra receber por ali o Lopes boa ligação chega no Lucas ele tenta a finta arremessou pra três que bola do Lucas hein sensacional e chamou o Gui Deodato pro baile meu irmão Gui Deodato que é um dos melhores marcadores do NBB o Lucas fez uma jogada no estilo James Harden meteu um step back ali uma bola que é muito difícil de você ter um aproveitamento alto ele foi com confiança apesar do Botafogo não estar tendo esse aproveitamento alto e converteu vamos ver se o Botafogo consegue deslanchar um pouco agora pra manter o jogo mais pegado olha o Tapia na bola vem na correria e o Lucas sensacional olha ele aí bandejinha depois de uma roubada fantástica hein o Lucas que foi o sextinho da equipe contra o Vasco na última partida Gui Deodato pro Olivinha aí o Filipe Ovite deixa curtinho com o Balbe e o Olivinha se movimenta e a falta a falta do Giga em cima pro olha só o Olivinha chegou a cair lá perto do Fábio Cover usou toda a sua experiência foi fazer o bloqueio o Giga deu um empurrãozinho digamos assim o Olivinha valorizou um pouco mas foi falta realmente segue a posse de bola pro Flamengo o Botafogo faz mais uma mudança ali o Giga vai pro banco agora dá descansado o Guizão retorna por aqui o jogo agora o Botafogo deu uma encostada conseguiu agora se aproximar um pouco mais do placar tá 21 a 16 diferença de 5 pontos Olivinha Franco Balbi é o Lucas se movimenta bem jovem jogador do Botafogo Lucas tem só 19 anos roubada de bola ficando nas mãos do Lucas depois do toque do Lopes ele contorna tenta contornar acelerar pra cima do Coelho Lopes largando com o Lucas entrou muito bem no jogo número 12 do Botafogo aí rolou pra trás chama ali o Patrick o Carioca Guizão vai se aproximando pra fazer o bloqueio pra cima pra fazer a parede pra cima do Gui Deodato Patrick pra dois pra dois bola curtiu o Patrick acabou errando ela toca no aro volta pro Franco Balbi o Flamengo vem pra descida Filipovic Balbi na movimentação a troca do Filipovic com o Gui Deodato foi o que aconteceu gira pra cima do Patrick bola pro Filipovic ele acelera tenta bater pra dentro volta pro Gui Deodato 7 segundos de posse pro Flamengo chega muito bem o Olivinha vem tiro do Gui Deodato pra 3 e é caixa que chutaço sensacional uma jogada um pouco pareceu ser um pouco despretensiosa mas ele tem esse chute que parece ser desequilibrado caindo um pouco pro lado mas a gente conhece bem ele sabe que é característica dele chutaço de 3 pontos do Gui Deodato olha o Patrick pra 3 bola acabou ficando no ar tocando ali na tabela também na sequência falta do Guizão pra cima do Filipovic larga o dedo no like dá aquela moral pra gente mais de 4 mil aparelhos conectados nesse momento rapaziada na sala papai, mamãe, vovó todo mundo acompanhando aqui o jogo com a gente ligado no NBB Caixa curtindo se inscreve aí dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal já se inscreveu ativa o danado do sininho toda vez que tem uma novidade tem uma transmissão a gente atualiza te manda notificação pra você não fica na moleza já temos mil likes aqui falamos que 5 mil likes 150 mil inscritos vamos dançar aqui um Claudinho bochecha no final ó só depende de vocês hein vamos com o Balbi Maicão já tá na área mais uma vez pegando essa bola pro Coedio pro Maicão ponte aérea no meio do caminho acabou abortando a missão Maicão Gui Deodato o Edio pintou a marcação entregou lá fora Balbi pinta a marcação do Emanuel ui rapaz deu errado hein a intenção era boa a direção que não foi né a intenção era ótima e até a gente acha um pouco estranho né porque a gente não tá acostumado a ver o Balbi errando esse tipo de passe mas acontece com todo mundo ó daqui a pouquinho tem uma pergunta aqui pro Duda Machado hein eu vou trazer essa pergunta pra ele a galera do chat do Youtube olha o Lucas bola pro Mateuzinho Giga tá por ali faz bem a parede pra cima do Balbi Mateuzinho pra 3 acabou arremessando mal o Mateuzinho terminou ali depois na sequência bola não toca no aro nem toca no aro vou sendo o airball do Mateuzinho ó deixa eu pegar de novo aqui a pergunta o Geilson perguntando o Duda vamos ver o Mateuzinho aqui acabou não conseguindo acertar se o Marquinho tinha vaga ainda nesse time do Flamengo interessante essa pergunta o Marquinhos que já jogou tantos anos no Flamengo ganhou tudo todos os títulos possíveis que poderia ganhar no Flamengo ele ganhou outro jogador desses que dispensa apresentações qualquer equipe no cenário brasileiro com certeza abraçaria o Marquinhos e ele seria útil pra qualquer equipe você vai revendo o lance pra cima do Maicão gigante guerreiro Maicão o José Daniel Tomé da Rosa tá ligado com a gente o Anilson Braz José Anilson um abraço pra você meu irmão tá pedindo um abraço aqui João Pedro Rauliane Gomes também tá torcendo pelo Gigo Thiago Rodrigues um abraço pra toda essa galera que tá acompanhando com a gente aqui o NBB Caixa Mamute lembrando que sexta-feira o Marquinhos faz a sua estreia em casa em São Januário pelo Vasco justamente contra o Flamengo e a torcida é torcida única torcida apenas de Vascaíros e rapaz ó um clássico mais um clássico por isso que é bom só faltou o Fluminense voltar pro basquete também que tem muita história no basquete fluminense temos Flamengo Vasco é uma pena o Fluminense não tá participando o Fluminense é onde eu fui criado nas Laranjeiras dos 9 aos 19 anos eu joguei lá nas Laranjeiras e a gente vê esses times tradicionais principalmente de camisa de futebol voltando a gente torce pra que o Fluminense entra nessa onda também e monte um time pra disputar o NBB mais uma bola de 3 do Lucas aí que entrou muito bem no jogo aí o Lucas 8 pontos até aqui em 100% de aproveitamento o cara tá com a mão pegando fogo nesse jogo Gabriel Jaú e a falta do Lucas em cima dele 5 minutos e 26 pra terminar o segundo período 27 pro Flamengo 19 pro Botafogo só 19 anos o Lucas né vale a gente lembrar um jovem talento aí do Botafogo o Lucas que como vocês disseram se destacou no jogo contra o Vasco e aí claro né quem se destaca a gente chama pra entrevista e ele não tava preparado ele falou moça eu sou juvenil o que que você vai me perguntar eu tô nervosão foi genuíno mas eu falei vai se acostumando a dar entrevista você tá brilhando né tá mas aí tá com a esperida Bruna Gosling do lado fica mais fácil também né engraçado Bruno você destacar isso porque eu também já passei por isso quando eu era mais novo também depois de um jogo tava cansado depois do jogo alguém veio me entrevistar eu não sabia o que falar eu simplesmente abaixei botei a mão no joelho eu sumi da tela situações engraçadas que o basquete nos proporciona né mais uma vez o Botafogo com o Thornton ali a marcação do Leone tem tiro pra três pra três bola no aro eu vi quem fica com o rebote subiu com o ídio bola ficando pro Botafogo abertura pro Thornton essa bola toca na tabela toca no aro ele fica caído no garrafão rebote é do Flamengo tentou sair da marcação o Leone era na dupla marcação ali pra cima dele e aí já sabe né o Zeebeck tá em quadra pelo Botafogo ali enquanto você vai vendo Zeebeck Zeebeck é um jogador aqui do Rio também já passou pelos Estados Unidos estudou lá nos Estados Unidos jogou lá já sofreu com lesões apesar de ser um jogador novo ainda mas é um jogador com muito potencial que esse primeiro NBB dele tem tudo pra ser um NBB que ele vai se destacar vai deixar a marca dele e quem sabe seja o pontapé inicial pra uma carreira do Flamengo Gabriel Jaú tem nove pontos computados até então e o Lucas pelo lado do Botafogo tem oito pontos você vai acompanhando com a gente as emoções do NBB Caixa só atualizando Gabriel Jaú chegou a onze pontos o onze do Jaú oito do Lucas pelo lado do Botafogo Botafogo agora chegando a trinta e um pontos trinta e um a dezenove abertura do Zeebeck com o Torton bola pro Guizão ele fica ali no X1 com o Mike mais uma vez o Zeebeck escutou a LDB pelo Botafogo vem Arguembezo pra três bem bola do Guizão lá dentro 22 pontos pro Botafogo essa foi a primeira bola de três do Botafogo que não foi do Lucas vamos ver se os outros jogadores agora começam a ajudar a equipe também porque mesmo não tendo um aproveitamento muito alto eles continuam chutando então já mostraram que é uma característica não só dos jogadores mas também do Miguel Palminha e o Filipe Ovitch deu aquela andada baixou o Vanderlei Cordeiro ali no Filipe Ovitch e você vai vendo que temos tempo técnico solicitado nesse momento você ligado com a gente acompanhando aqui as emoções do NBB Caixa vamos caminhando pra cinco mil aparelhos conectados acompanhando o nosso jogo então ó dá aquela moral pra gente larga o dedo no like hein tô esperando aqui a sua participação larga o dedo no like se inscreve no nosso canal a meta de chegarmos a 150 mil inscritos e 5 mil likes até o final do jogo ó ligado com a gente a Lara Camille né também aqui o Gabriel deixa eu ver mais quem Rodrigo Pimpom será que é aquele Rodrigo Pimpom tá ligado aqui também o Juan Rodrigo falando que é a ótima transmissão do NBB Caixa obrigado aí valeu todo mundo tá participando interagindo aqui pelo chat pode mandar pergunta também se a gente coloca no ar bom já temos aqui 4 minutos e 34 passamos da metade né desse segundo período do da 31 a 22 pro Flamengo pois é Mamute a gente espera que as bolas de 3 do Botafogo comecem a cair pra que o jogo fique mais igual porque a tendência é que o Flamengo comece a botar o seu ritmo de jogo também não tá tendo bom aproveitamento mas a gente espera que com o decorrer da partida o Flamengo por ter essa qualidade e por ter esses jogadores que já se conhecem há mais tempo manteve a base do ano passado que o placar comece a abrir um pouco mais a gente espera e a gente torce pra que o Botafogo ache alguma solução pra que isso não aconteça pra que o jogo fique mais disputado até o final e ali você tá vendo o Jamal Smith é um dos grandes ídolos do Botafogo principalmente se a gente falar dessa história mais recente do Botafogo dos últimos 10 anos campeão da Liga Ouro naquela caminhada incrível do Botafogo na Liga Ouro em 2017 depois campeão da Liga Sul-Americana com o comando do Léo Figueroa que hoje tá comandando o Vasco aquele belíssimo time do Botafogo conquistou a Liga Sul-Americana o Jamal era um dos grandes nomes daquela companhia e agora retornando o Botafogo pra ajudar nesse retorno do Botafogo também a maior liga de basquete do Brasil olha o Balbe a ligação rápida com Gui Deodato agora sim chegou a marcação do Santiago Balbe mais uma vez tem 18 segundos de posse do Flamengo Filippo Ovic a bola chorou nossa senhora o Mike vem com toda a experiência e habilidade dele engoliu o Guizão ali no alto é exatamente por isso que a gente ensina a fazer o bloqueio de rebote a você fechar porque nessa situação o jogador que já é mais alto tem mais impulsão ele vem por trás na velocidade ele vai ter vantagem nessa bola então o Guizão falhou ali nessa hora não fez o bloqueio de rebote deixou o Mike vir na velocidade e converteu essa bola que foi importante pro Flamengo e rapaz você vai vendo ali o Filippo Ovic acabou se chocando com o torcedor e aqui é bom por isso o torcedor tá na beira da quadra mesmo acompanhando as emoções aí do NBB Caixa e é o tipo de bola que a torcida gosta quando o cara se joga se esforça dá seu máximo o Olivinha que sabe bem disso o Deus da raça não é a toa olha o Santiago pro Zibek Filippo Ovic sai na marcação Zibek chega lá no fundo embaixo na tabela Santiago Zibek apareceu do outro lado aí Andor estourou o tempo na verdade mais uma boa defesa forçando a equipe do Botafogo a estourar a posse de bola como eu falei o Botafogo tem que achar alguma solução pra sair dessa defesa de troca que o Flamengo tá fazendo ó pra você que tá ligado aqui com a gente daqui a pouquinho no nosso intervalo a Bruna Gosling ela vai entrevistar os personagens aí desse primeiro tempo acolhendo os jogadores análise aí dessa primeira parte do jogo tapinha do Emanuel bola do Flamengo Gabriel já estava na disputa pelo lado direito é pra você no detalhe o Emanuel você vai rever o lance né ligação ali do Guido dá tapinha do Emanuel bola do Flamengo Franco Balbi Maicão uma vez que eu falo do Maicão eu lembro do Todo Mundo Odeia o Cris tinha o Maicão no Todo Mundo Odeia o Cris Filippovic ligação com o Jaú tem ali a marcação do Emanuel o Jaú vai girar vem arremesso pra dois pontos cantou ali a tabelinha a bola ficou pro Guizão Botafogo vem pra descida já tem paralisação ali sendo feita pelo Jacob Barreto aconteceu uma falta ali agora o Emanuel foi tentar fazer esse passe logo pro Santiago tinha disparado mas antes disso cometeu a falta ali se não me engano foi o Maic o torcedor canta alto no Maracanãzinho é a festa da maior liga de basquete do país o NBB Caixa essa temporada 23-24 teremos 16 equipes nos playoffs não vai faltar emoção nessa temporada Santiago aí o Santiago rolou pra dentro Guizão derrubou no arremesso tentou o arco não conseguiu ele vinha pegou ligação do Bob e roubada do Emanuel vem pra Dunk sensacional gravando a estaca no coração do Vampiro e colocando mais dois pontos pro Botafogo 33-24 agora jogada do Emanuel mostrando toda sua força sua impulsão sua velocidade sua esperteza porque roubar um passe do Balbi não é pra qualquer um ele se antecipou o passe ali teve a quadra vazia pra fazer uma jogada show bom tempo técnico solicitado pelo Gustavo De Conte o Emanuel que também já passou pelo Flamengo disputou duas LTVs pelo Flamengo com as informações do Duda Machado que é o Duda ele fala com muita propriedade eu inclusive narrei muitos jogos do Duda tive esse prazer espero que tenha falado bem de mim falei bem você jogava você jogava bem da Joc eu sei que ainda tem as peladinhas ainda sempre isso aí tá no sangue agora Bruna Gosling já se arriscou no basquete Bruninha só no vôlei com 1,60m mas eu era uma boa levantadora é mesmo? não tinha líbero na minha época entreguei a idade agora o grande Serginho Escadinha falou quando surgiu essa nova posição de líbero e o amigo dele falou pra ele cara vai que agora tu tem uma posição que trabalha pouco no vôlei tu vai se dar bem Serginho contou é lógico muita irreverência um dos maiores líberos que o mundo já produziu sem dúvida nenhuma um grande jogador um grande ídolo não só do vôlei mas do esporte nacional é um grande ser humano Serginho é fantástico com certeza tem um projeto espetacular do vôlei é um ser humano como você falou fantástico vamos lá por aqui reta final de segundo período 2,46 pra terminar aí a primeira parte o primeiro tempo do jogo Guideodato esse aí na cola dele é o Thornton tem a movimentação do outro lado do Balbo e o Olivinha aparece também na berco pelo lado do Coelho Guideodato por dentro pro Jaú errou vem pra descer do Botafogo Guizão já chega o Guideodato pra tomar a toca bola ficando pro Olivinha vem o Flamengo na resposta é o Tomalada cá Franco Balbi bola pro Guideodato Franco Balbi picado pra dentro Olivinha tentou a tabela não conseguiu tapinha providencial do Zibac ficou ali pro Emanuel agora cadencia respira pra descer do Botafogo Santiago pra 3 pra 3 e é caixa como a gente tava falando a característica dele os chutadores quando são chutadores realmente a gente vê que eles continuam chutando independente se a bola tá caindo ou não essa é a confiança que você não depende de ninguém não depende de nada então a gente percebeu desde o início do jogo que a mesma bola não caiu dele ao chutador e teve sucesso agora olha o Coelho largadinha bola no ar o Torton dentou Gabriel o Jaú e aí tem confusão na fila da merenda por ali falta do Emanuel o Jaú o Jaú teve sucesso agora no rebote de ataque depois de uma bola quase perdida ali ele sofreu a falta do Emanuel finalizando com a mão esquerda pra quem não conhece o Jaú ele é destro arremessa de direita no decorrer do jogo mas no lance livre quando ele joga ali no poste baixo ele sempre procura essa mão esquerda que parece que ele tem mais confiança perto da sexta vamos ver se ele vai ter sucesso agora no lance livre pra linha do lance livre o Jaú Gabriel o Jaú medalha de bronze no Panamericano arremessou e faturou mais um ponto pro Flamengo 34 agora soma contra 27 do Botafogo 1 e 43 na regressiva olha o detalhe pra você o Gabriel o Jaú vem pra mais um arremesso converte ponto convertido pro Flamengo ponto de número 35 minuto e 40 olha o Zeebeck veio pela estrada afora e bandejou que que é isso meu amigo foi passando como é que eu não queria nada né Mamute foi até a sexta sensacional por aqui 35 a 29 minuto e meio pra terminar o primeiro tempo de jogo Coelho Franco Bal Leona Agarco que está com a gente maior patinadora do Rio de Janeiro sempre acompanhando o NBB mais dois ponto o Gabriel o Jaú tá bem no jogo mais um passe bonito e difícil do Bal bem executado e o Jaú já vai se destacando nos números com 15 pontos e 5 rebotes olha o Zeebeck vem tiro curto pra dois mais dois pontos pro Botafogo que jogo hein que jogo hein 35 a 31 a molecada do Botafogo começando a dar 37 na verdade o placar aí tá desatualizado da 37 a 31 é isso Mamute a molecada do Botafogo começando a dar as caras começando a ganhar confiança no jogo não sei se faz o jogo ficar mais interessante pra gente que bolacha agora do Coelho olha o Coelho e uma grande assistência do Jaú belíssima bola do Coelho o Martim Nicolas Coelho é segunda temporada do Coelho no NBB e no Flamengo né essa temporada mais ambientado aqui com o basquete brasileiro tem uma diferença do basquete brasileiro pro basquete argentino na Duda com certeza Mamute o basquete argentino é uma escola de basquete que eles estudam cadenciam mais o jogo eles sabem mais as funções que cada um faz na quadra basquete brasileiro a gente joga mais no volume na volúpia a gente tem essas características pelos nossos jogadores então quando você consegue achar uma mescla interessante entre Argentina e Brasil na sua equipe a tendência é que você colha bons frutos dessa mescla ser ligado com a gente bom aqui no placar do Maracanãzinho faltando 47 segundos tá 40 a 31 pro Flamengo com o Gabriel Jaú tendo somado 15 pontos desses 40 do Flamengo o Gabriel Jaú grande ceixinha até aqui do Flamengo pelo Botafogo Lucas naqueles 8 pontos né menino que entrou muito bem no jogo só 19 anos chamando a responsabilidade conseguiu aí converter 8 pontos pra ele no jogo que ajudaram o Botafogo até aqui é o ceixinha do Botafogo até então voltando pra essa reta final de segundo período de primeiro tempo daqui a pouquinho Bruna Gosling trazendo aí a entrevista com os personagens dessa primeira parte do jogo é claro que tem análise também do Duda Machado a gente vai trazer os números tudo isso daqui a pouquinho pra você conferir aqui no NBB Caixa top 5 aí das melhores jogadas do final de semana hein nosso coordenador Marquinhos Silveira tá demais tá demais sobrenome do Marquinhos é trabalho vamos lá colocar essa bola em jogo ali pro Botafogo com o Emanuel Zibek aí o Leone aí é novidade contra novidade nova safra de jogadores aí no basquete brasileiro tá valendo mais nada ali deu azar agora o Zibek acabou pisando na linha Zibek só 22 anos de idade tá aí na tela pra você do outro lado a marcação era do Leone 20 anos tá o Leone pra você na tela Guido é o dato se movimenta o Coelho também o Gabriel já ou por dentro fez bem ali a parede entregou esse passe tentativa de ligação era com o Filipe Povic de longe assim fisicamente dá pra lembrar o Marquinhos ou Duda o Filipe Povic ou você ele é mais um pouco talvez pela careca ali de costas mas quando ele dá o primeiro arremesso a gente já vê que o Marquinhos é diferente principalmente porque as bolsas do Marquinhos costumam ter mais sucesso que a do Filipe Povic apesar do Filipe Povic ser um bom ditador aí pra você Filipe Povic que é Marco Filipe Povic que é de Kaposvar na Hungria primeira temporada dele no basquete brasileiro aí o Emanuel dá uma acelerada boa infiltração tentou ali a tabela mais dois pontos pro Botafogo 33 agora 40-33 Leone Flamengo pra buscar esse último arremesso quem sabe agora bola no aro rebote defensivo e fim de linha final do primeiro tempo pra você 7 pontos e a diferença no placar 40 pro Flamengo 33 pro Botafogo Lucas fechou esse primeiro tempo como o maior apontuador do Botafogo pelo lado do Flamengo Gabriel Jaú com 15 pontos sendo o Seixinha da equipe rubro-negra daqui a pouquinho a Bruna trazendo os personagens aí desse primeiro tempo de jogo pra colher ouvido os jogadores eles acharam dessa primeira parte Botafogo conseguiu aí fazer 24 pontos venceu esse segundo período primeiro período o Flamengo venceu 18 a 9 no segundo período uma vitória do Botafogo 24 a 22 mostrando aí uma melhora da equipe alvinegra nesse segundo período nessa reta final de primeiro tempo a gente prometeu você que está acompanhando aqui vai ouvir aí os personagens do jogo a gente vai começar com o personagem do Botafogo o Guizão está se aproximando ali da Bruninha Guizão que conseguiu 3 pontos aí nesse primeiro tempo vamos ouvir aí na Bruninha a entrevista dela com o Guizão aqui com o Guizão saber dele Mamute está sendo essa dificuldade ali a marcação muito encaixada do Flamengo essas dificuldades também sobretudo nas bolas de fora do perímetro como é que você está sentindo esse jogo nesse primeiro tempo? acho que está é um jogo bem complicado bem difícil a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada a gente sabia disso eles são grandes dentro e fora do garrafão a gente tem que ter calma rodar bolas e achar o espaço cortar os caras e achar o espaço mérito até aqui por enquanto o que te agradou? a gente está brigando bastante pelas bolas a segunda chance deles que eles fazem bastante bolas de segunda chance a gente não está deixando eles converter estão fazendo eles rodar bastante a bola gastar bastante o tempo que evita também e no ataque a gente está rodando bastante a bola para evitar muito contra-ataque desse então é um time bem forte valeu pela análise Guizão já conversar aqui com o Jaú já está aqui para falar com a gente o Flamengo mostrando que essa distância por conta do Pan-Americano por enquanto não atrapalhou em nada o entrosamento boa noite a todos que estão acompanhando acho que a gente vem fazendo um bom trabalho desde quando iniciamos a pré-temporada mas tem muita coisa para melhorar ainda a gente teve apenas dois jogos antes de seleção então tivemos apenas dois jogos da competição do NBB a gente está ganhando trozamento ainda mas cada dia que passa está bem melhor hoje a gente começou o primeiro quarto muito bem acabou deixando eles pontuarem muito no segundo quarto então é voltar a fazer o mesmo trabalho do primeiro quarto o Gustavinho destacou a questão da defesa que ainda precisa melhorar e por enquanto parece estar bem encaixado enquanto Botafogo é o que eu falei acho que a gente começou muito bem e depois relaxou um pouco no segundo quarto e a gente não pode relaxar em nenhum momento então é manter o foco na nossa defesa que o ataque vai fluir naturalmente valeu Jaú obrigado Mamute obrigado Bruna grande Jaú você é fera demais 27 anos de idade bronze no Panamericano em Santiago e 15 pontos nesse primeiro tempo pelo Flamengo que vocês tinham do jogo até aqui vamos fazer o seguinte dando aquele passeio vamos dar esse passeio antes aí conferir os torcedores de pé rapaz sai do zap não pode ir para o zap para se inscrever se inscreve aí no nosso canal vá mas se inscreve senão não dá certo não vamos fazer o seguinte trazer aquele top 5 de jogadas da semana 2 do NBB atenção tem que ser agora movimentação Marcosa não deixando o Queiroz um tocaço do Anderson passa o Matheusinho passa o Ricardo vem com o França e vem e vem na gravada meu Deus que isso Emma Sestival da Promogi olha que cravada que cravada do Wesley Cena dá espaço ele crava Douglas Vadeiro na cabeça Michael Douglas vamos de volta por aqui você conferiu o top 5 e eu tenho certeza que vai sair jogada para os top 5 da vida do NBB Caixa desse jogo entre Flamengo e Botafogo por enquanto 40 a 33 negócio aqui tá chico eu recebi aquela água aqui agora meu irmão é adicionada de sais Duda não tô nem acostumado a beber essa água hein meu irmão é pouca coisa não produção aqui tá demais hein tá demais ó a galera tá aproveitando pra registrar alguns momentos aqui vamos trazer o mapa de arremesso pra galera conferir ó tá aí na tela Gabriel já ou de um lado Gabriel com 15 pontos aí a gente tá vendo os números e o Lucas pelo lado do Botafogo a gente vai colocar na tela pra você aí com alguns números aí pra você né e a gente vai colocar agora o mapa de arremesso pra você conferir você que tá essa build aí do Maracanãzime que lugar maravilhoso hein bom a gente tem aí é tanto esse aí foi do jogo Bauru e Paulistano né desse nosso jogo aí não mas tudo bem vamos falar desses dois jogadores que foram destaque por cada lado né Duda o Gabriel já ou com 15 pontos o grande destaque do Flamengo aí nessa primeira parte e o Lucas também esse garoto que entrou muito bem cara ele entrou aí realmente mostrando que apesar da idade vem pra crescer bastante aí na temporada né Duda como você falou Mamute o Jaú jogando praticamente o primeiro tempo todo jogou 17 minutos e 40 segundos então saiu muito pouco descansou muito pouco isso mostra que a equipe do Flamengo tá tendo dificuldades também apesar de estar na frente do placar o time do Botafogo conseguiu recuperar a moral a confiança no segundo quarto e o Lucas apesar de jogar menos de 6 minutos ali conseguiu converter 8 pontos já ajudando a equipe do Botafogo acho que a função de quem vem do banco principalmente quem é jovem é essa é botar fogo no jogo é correr tentar marcar a quadra toda já tive muito essa função nas equipes que eu passei também então ele teve sucesso teve bom aproveitamento principalmente na rede de 3 pontos a equipe do Botafogo acho que precisa demais do Thornton principalmente do Santiago meter as bolas deles também acho que eles aumentando um pouquinho esse aproveitamento a tendência é que o jogo fique mais parelho nesse segundo tempo é o que a gente torce também tá então o nosso camisa 10 aqui o Duda Machado né mesmo a gente tem o nosso 10 aqui do basquete comentando aí fica mais forte rapaz é um açaí mesmo qual o refri não que nada pô quem for rei não perde a majestade nunca obrigado você tá maluco craque craque geral vamos fazer o seguinte trazer os números a criançada me dando aquela dançada já vai aprendendo pra tu meter lá no TikTok do NBB depois você vai ter que me ensinar lembra do tempo lembra do tempo da Tio Tio Américo eu mandava o passinho eu sou do tempo da Tio Tio Américo eu não vou mentir tô beirando os 40 tô aí vamos trazer os números colocar na tela pra galera destrinchar junto com a gente bom as bolas de 3 pelo menos melhoraram um pouquinho hein Duda Flamengo acertando 3 Botafogo 5 o Botafogo melhorou um pouquinho nas bolas de 2 ali o Flamengo piorou nas bolas de 2 melhorou um pouco com relação ao primeiro quarto uma coisa que o Jaú falou na entrevista dele que eu discordo um pouco que a defesa o ritmo da defesa do Flamengo baixou um pouco nesse segundo quarto eu acho que foi mais mérito do ataque do Botafogo conseguiu roubar algumas bolas fazer umas bandejas fáceis o Zibek atravessando a porta toda o Emanuel roubando a bola dando uma enterradaça linda então eu acho que o Botafogo conseguiu como a gente via falando durante o primeiro tempo conseguiu achar uma maneira de jogar contra essa defesa do Flamengo é sempre muito difícil se você jogar contra a equipe do Flamengo como uma equipe que troca tudo tem jogadores muito altos que marcam nas posições tanto exteriores quanto interiores então se você não estiver preparado para jogar contra essa defesa você realmente vai ter dificuldade ainda bem que o Botafogo depois do primeiro quarto não tão bom conseguiu se recuperar e está vivo na partida agora Duda a gente percebe que o Flamengo com 10 erros o Botafogo com 5 mas o Flamengo com mais rebotes do que o Botafogo 20 rebotes a 16 é o número alto de erros para a equipe do Flamengo se tratando dos jogadores que a gente está vendo com a camisa do Flamengo com os jogadores que tem uma qualidade muito alta que não costumam errar tanto assim isso mostra que talvez a defesa do Botafogo favoreceu a esses números altos e com relação aos rebotes Mamute a gente pode ver que apesar do Botafogo estar com menos rebotes menos rebotes no total está com o dobro de rebote de ataque isso também ajuda a você ter mais confiança para chutar as próprias bolas porque mesmo você errando você sabe que você pode contar para os seus companheiros para caso a equipe do Flamengo não feste direito eles possam pegar o rebote de ataque agora a gente está conferindo os melhores momentos na tela e o Flamengo ele consegue essa temporada fazer essa mescla muito bem da juventude com a experiência acho que foi importante mais o Flamengo trazer de volta o Franco Balbe para essa temporada 23-24 acho que além de ser um jogador identificado já com o clube com o torcedor é um jogador que faz muita diferença dentro de quadra a gente percebe que ele é um dos nomes que mais atuou nesse primeiro tempo é um jogador como a gente já falou diversas vezes que dispensa apresentações se destaca sempre nas equipes que passam ano passado ele teve ele fez a escolha de voltar para o basquetebol argentino jogou no Boca Juniors se destacou foi o armador do campeonato argentino e esse ano para a nossa felicidade ele voltou para jogar no NBB Caixa está vestindo mais uma vez a camisa do Flamengo e é o grande maestro digamos assim desse time do Flamengo que tem grandes jogadores mas sempre precisa daquele cara aquele líder dentro de quadra que normalmente costuma ser os armadores por ter essa ligação por estar mais com a bola na mão por ter essa visão de jogo mais ampla e está sempre como se fosse o técnico dentro de quadra então o jogador tem essa ligação muito forte com o técnico no caso o Balbi com o Gustavinho foi um jogador importante nesse primeiro tempo óbvio né o Mujau ele acaba chamando mais a atenção pelo número de pontos convertidos mas tivemos outros jogadores também com um certo protagonismo no Flamengo nesse primeiro tempo agora pelo lado do Botafogo é aquilo o Lucas foi um menino que entrou muito bem só 19 anos 1,93m é um grande ala e também o Torto né sempre muito acionado é um jogador que a todo momento né ele ele é uma opção válida lá na frente até pela experiência que já tem né ó vamos fazer o seguinte o nosso mapa já está pronto agora hein para você desvendar esse tesouro o Duda Machado nosso mapa de arremesso de um lado Gabriel Jaú do outro lado temos aí o Lucas jogador do Botafogo a gente está vendo o número de arremessos ali do lado o número de pontos convertidos por cada um ó ali o Gabriel Jaú como eu disse 15 pontos do outro lado no Botafogo também a gente não está cortando ali um pouquinho vamos ali a gente vai separar o Gabriel Jaú pelo lado do Flamengo e o Lucas que é o número 12 do Botafogo pelo o Lucas é o 12 aí do Botafogo e o Gabriel Crepaldi é o Gabriel Jaú tem sobrenome importante hein Gabriel Crepaldi né pô sobrenome importante aí eu quando era da escola meu irmão eu ficava pô ficava triste que meu nome era um nome comum que a rapaziada aí que tem um sobrenome diferente assim chama mais atenção né na hora da chamada e tal e meu pô Leandro de Paula era mais comum ainda tinha a zoação da galera e normalmente quando você tem esse sobrenome que se destaca passa a ser seu apelido né passa a ser seu nome de guerra digamos assim e o Jaú não é o sobrenome dele mas é como ele é conhecido Gabriel Jaú Crepaldi é o nome de família na verdade nem eu sabia que esse era o sobrenome dele mas a gente conhece ele como Gabriel Jaú o nosso grande Gabriel Jaú da seleção brasileira igual o meu caso o meu caso o Mamute já virou sobrenome né cara uma vez eu vou contar uma pra vocês aqui uma vez eu fui narrar um jogo lá em Erechim e o pessoal comprou minha passagem ao invés de comprar com meu nome meu nome de verdade da certidão comprou como Leandro Mamute fui embarcar lá no Galeão meu irmão quem disse que eu embarcava Leandro Mamute tô comendo Leandro de Paula e aí como é que faz meu irmão aí pô tive que usar minha influência né comigo ao contrário Mamute comigo eu sempre fui conhecido como Duda lá em casa todo mundo me chamava de Duda quando minha mãe ou meu pai me chamava por Eduardo eu já sabia que alguma coisa de errado eu tinha feito ou no caso que eles tinham descoberto então eu já sabia que coisa boa não vinha por aí era igual no caso do Kiko do Chave né quando chamava de Frederico era que deu ruim né bora convidar a galera para se inscrever nas redes sociais seguir as redes sociais aqui do NBB primeiro para você se inscrever no nosso canal do Youtube tá ligado tá conferindo aqui o jogo com a gente se inscreve no nosso canal é sempre bom e ativa o sininho lá no Instagram arroba NBB e lá no TikTok hein vai ter dancinha do Duda em breve arroba NBB oficial então dá aquela moral para a gente se inscreva siga faça tudo o que você puder porque é sempre bom ficar antenado em tudo que rola na maior liga de basquete do Brasil sabe quem tá ligado com a gente aqui Duda? Diga inclusive nos marcou Natasha Valente conhece? minha namorada grande beijo para a Natasha te amo tá ligado aqui acompanhando as emoções de Flamengo e Botafogo o grande Renato Carvalho também Natasha que é jogadora de vôlei né jogadoraça de vôlei de praia tá disputando no circuito nacional no meu ponto de vista a melhor jogadora que tem no campeonato brasileiro e a mais bonita com certeza parabéns hein Natasha parabéns e obrigado obrigado por ter dado essa moral para a gente aqui marcou colocou o stories dela a gente já vai dar uma explodida aí vamos ganhar uns seguidores nessa brincadeira ou seja ela está ajudando ela também está querendo me ver dançar isso é culpa sua é verdade vamos dançar Claudinho Bochecha 150 mil inscritos e 5 mil curtis só depende da rapaziada da galera só depende da galera a gente está esperando já está tudo pronto para retornar aqui para o terceiro período o jogo está equilibrado 40 a 33 a diferença de 7 pontos no basquete não é nada meu amigo não é nada zero já está quase tudo pronto só falta um pequeno detalhe só falta a equipe do Flamengo voltar do vestiário fora isso já está tudo pronto Jacó já está com a bola esperando a equipe voltar Botafogo já está se posicionando esse nome se mistura a história da Liga Nacional de Basquete grande Jacó está aqui na frente da nossa cabine ele deu um sorriso número 77 Fábio Cover número 11 ali do outro lado agora o Flamengo vai voltando aqui à direita da nossa cabine o Flamengo vai retornando está aí o Gui deu o dato esteve também no Panamericano medalhista de bronze inclusive parabéns para o nosso time Brasil Brasil deitou no Panamericano recorde de medalhas no geral recorde de medalhas de ouro mostrando que realmente o esporte olímpico brasileiro também é muito forte com todas as dificuldades que não é fácil viver de esporte olímpico no Brasil não é Duda? Exato Mamute eu ia tocar exatamente nesse detalhe as pessoas acham que é muito fácil por o basquete do NBB ser a liga mais forte que tem nas Américas tirando o NBB é claro a seleção brasileira chegar no Panamericano e ter a obrigação de conquistar o ouro a gente sabe que não é assim por isso que o esporte é tão legal porque nem sempre o favorito ganha a gente fica triste quando não ganha mas a gente entende que mesmo assim é muito honroso você votar no Panamericano com uma medalha de bronze e todo mundo que representou o Brasil dá de parabéns vamos então para o terceiro período bola rolando bola em jogo na verdade para você entre Flamengo e Botafogo olha o Balbo virando para o Gui Gui Deodato Olivinha já buscou infiltração bola para o Balbo mais uma vez Gui Deodato acelera para cima do Santiago olha o Jaú tem arremesso do Jaú não preferiu atrás com o Balbo 5 segundos Flamengo vai ter que arremessar Coelho pintou a marcação do Lopes vem tiro para 2 tocou no aro o tapinha do Thornton ligação com o Zibac olha a ponte aérea para o Lopes não contava com a dúzia da tabela a gente pôde perceber já na primeira defesa do Botafogo eles voltaram com uma defesa zona talvez para tentar surpreender um pouco o Flamengo olha o Zibac Thornton no meio de 2 na marcação tabelou e faturou linda bola do Thornton um belo drible parado de jump o famoso DPJ teve sucesso a defesa não chegou perto é historível mais 2 pontos para o Botafogo olha o Balbo por dentro Olivinho Deus arraça mais uma vez Olivinho é para 3 daí ele conhece daí ele conhece conhece pouco ou não conhece aí é caixa mais de 39 anos digamos assim 40 anos jogando basquete isso aí já é carro-chefe dele o Botafogo como eu falei fez uma defesa zona apenas na primeira defesa para tentar surpreender um pouco o Flamengo acabou tendo sucesso mas já voltou para a defesa individual aí a falta do Balbo para cima do Lopes mas uma falta primeira falta do Balbo no jogo segunda segunda falta dele Balbo que ainda não pontuou mas é um jogador importante aqui a gente fala nem sempre a pontuação é porque as vezes a gente mede muito por isso na dúvida a gente que eu falo o público que não tem a vivência por exemplo que você tem eu enxergava muito isso também antigamente antes de ser inserido na Liga Nacional de Basquete que o cara que fazia mais pontos é o cara chave tem tantas nuances no jogo né tem aquele jogador que a gente chama de lixeiro que é aquele cara reboteiro que salva ali todas as vezes tanto no rebote ofensivo quanto no defensivo também vulgo olivinha ele é a perfeita definição de lixeiro tá sempre de perto da cesta e com relação ao Balbo você destacou bem que ele tem 0 pontos tentou apenas 3 pontos mas já tem 5 assistências no jogo ele tá distribuindo muito bem as bolas para os seus companheiros é uma bola de 3 agora a bolaça do Coelho com a assistência do olivinha então bola de 3 do Flamengo Coelho computando aí chega a 11 pontos no jogo Coelho Zeebeck Lopes ele dá uma acelerada buscou infiltração bola ficando com o Balbo para o Gideodato vem para a marotagem achei que teria a Dunk todos nós achávamos tá na timidez Gideodato o que que aconteceu Lopes o Zeebeck um Thornton escorregou tentou o passo picado para o Zeebeck ele já volta para marcar vai para cima do Gideodato 3 contra 1 meu irmão teve uma infelicidade ali agora o Thornton acabou escorregando segunda roubada de bola seguida do Balbo proporcionando um belíssimo contra-ataque para o Flamengo o Gideodato agora não foi egoísta jogou essa bola para trás para a chegada do Jaú um excelente contra-ataque da equipe do Flamengo o Botafogo começou melhor o período começou pontuando só que agora o Flamengo abre 10 a 2 no terceiro período tá 50 a 35 quer dizer o Flamengo ele fez isso inclusive no primeiro período também quer deslanchar muito rápido conseguir fazer 10, 12 pontos de uma maneira muito veloz Duda quando você joga contra uma equipe como a do Flamengo que tem muitos jogadores com qualidade que podem pontuar de diferentes formas se você dorme digamos assim por 30 segundos ou um minuto no jogo isso pode custar o resultado então o início do quarto do primeiro quarto foi assim o início da partida para o Botafogo e o início do terceiro quarto tá sendo assim também então o Botafogo tem que acordar logo porque você tirar 15 pontos de diferença dessa equipe do Flamengo é difícil para qualquer equipe do campeonato ó, tá faltando 7 minutos e 26 segundos para você que está acompanhando aí tá 50 para o Flamengo 35 para o Botafogo no período no terceiro período tá 10 a 2 para o Flamengo o Flamengo venceu o primeiro período por 18 a 9 o segundo período foi vencido pelo Botafogo 24 a 22 e no terceiro período tá 10 para o Flamengo 2 para o Botafogo galera ligada com a gente o Hudson Miguel está aqui Flávio Eduardo o Edson Souza a Yara Camille sempre ligada aqui mandando mensagem a Karina Geron também todo mundo aqui acompanhando a transmissão do NBB Caixa Botafogo já trocou de novo seu armador voltou o Patrick Carioca para a quadra o Patrick com a bola abrindo com o Thornton mais uma vez o Patrick centralizado Santiago o outro lado para o Thornton boa inversão para 3 para 3 acabou não tendo a direção que deveria vem Guideodato mais uma vez no retorno agora sim é aí que você queria Mamute sem piedade era isso que a gente queria do Guideodato a gente não espera nada menos do que isso um piedoso Guideodato e mais uma assistência do Balbo Santiago rolou no fundo Thornton do outro lado Santiago tem espaço para 3 a bola fica no ar o Thornton briga pelo rebote a briga no alto com o Ed com a posse de bola agora ficou ali com o rebote Balbo na abertura para o Jaú e jogadaça esse Balbo é incrível que passe dele que passe do Balbo que enterrada do Jaú que plasticidade ele foi muito alto é impressionante como sai do chão o Jaú eu gostei do que você falou que plasticidade realmente olha o Patrick pega essa bola de lado Santiago o fim boa ali a tentativa do Aguinesso o Patrick ele bate para dentro vem para o tiro culto de 2 pontos acaba errando não consegue converter essa bola o Patrick só tem 2 pontos até aqui no jogo o Carioca Balbo o Deodato está lá pelo lado direito levantando o braço pedindo o Olivinha se movimenta o Balbo tem tranquilidade sabe que pode cadenciar está 54 a 35 para o Flamengo mais de 20 pontos e a diferença no placar mais uma vez o Balbo se movimenta o Olivinha está lá dentro boa virada Gabriel o Jaú para 3 para 3 bola no ar o rebote do Tóquio não vem o Botafogo na resposta está pedindo essa bola o Patrick recebe ali para orquestrar para reger essa descida do Botafogo a gente vê agora o Flamengo marcando uma defesa por zona olha o Santiago no arremesso bola para 3 ficando no ar nossa bola ficando para o Flamengo já temos aqui 5 mil aparelhos conectados acompanhando as emoções do NBB Caixa então se inscreva aí bora atingir pelo menos 2 mil likes até terminar o terceiro período 1.600 agora então dá aquela força para a gente 2 milzinho pelo menos agora o Gui Deodato ela acabou tocando por último no Tóquio foi ali para tentar a retomada o Cui ela saiu pelo lado quadra possificando ali para o Botafogo aliás ficando para o Flamengo de volta a quadra agora a gente vê o Lucas e o Mateuzinho voltando para tentar dar um cais a mais agora para essa equipe do Botafogo que está precisando aí o Flamengo vai dar uma reforçada no garrafão ali Big Mike Big Mike de volta agora no lugar do Olivinha o Olivinha vai dar uma respirada vai dar uma descansada agora eu estava falando com o Filipovic dentro da quadra está aparecendo o Marquinhos e a gente olhando ele lá no banco a gente está do outro lado da quadra lembra o Ninja um abraço para o Douglas Viegas o Douglas Ninja grande Ninja Douglas Viegas foi um excelente jogador de basquete tive grandes duelos contra ele também muito feliz por ele estar tendo sucesso hoje na vida dele foi gente boa demais olha o Coelho tentou o Flamengo não conseguiu o Lucas já está de volta também né Bruna está de volta agora está com a mão na costela sentiu ali um pouco a pancada é o jogador importante né no primeiro tempo de jogo maior pontuador do Botafogo com oito pontos convertidos continua sendo inclusive agora ao lado do Thornton né que chegou oito pontos também é a esperança do Miguel Palmir Mateuzinho no mismatch com o Big Mike bola para o Emanuel ele finta a marcação do Guido entregando o ouro ali nas mãos do Gabriel Jaú nossa que nossa senhora que fita linda do Gabriel Jaú para cima do Mateuzinho hein uma jogada que a gente não espera muito ver de um jogador que joga na posição do Jaú né de ala pivô às vezes faz um ala ali mas não é muito a característica dele mas isso mostra a qualidade da equipe do Flamengo que a gente vê que mesmo não contando hoje com o Scott Machado com o Didi não à toa é uma das equipes que tem tudo para ganhar o título é uma das concorrentes ao título porque mesmo quando um ou outro jogador não está no seu melhor dia ou está lesionado você tem outros jogadores que podem suplir essa ausência ó jogos rolando nesse momento o NBB Caixa em Sesi Franca 51 Corinthians 57 jogo que está faltando cinco minutos para terminar o terceiro período junto com a gente praticamente né e tivemos né a vitória do Cerrado para cima do Neão Corinthians 94 a 67 são jogos da noite aí do NBB Caixa pouco a gente atualiza no jogo entre Sesi Franca e Corinthians tentativa de infiltração do Mateuzinho tem paralisação por ali no detalhe aí pintou na tela para você levantou o dedo deu uma reclamada o Giga estava por que o Giga estava reclamando ali vamos ver queria dois lances livres ali o Giga né para o Giga o Mateuzinho já estava na progressão para arremessar é na minha visão foi um lance interpretativo na hora que a falta ocorreu ele estava segurando a bola talvez para passar talvez para arremessar então na interpretação dos hábitos ele não ia não estava indo buscando arremesso então seguiu apenas com a posse de bola sem não ser livre olha o Cuede o Flamengo acelerando para a descida se movimenta Franco Balbi está pedindo bola para o Jaú tem lá dentro o Big Mike Giga fez a falta paralisou ali favorece ao Flamengo a bola o João está sinalizando ali foi ele quem paralisou quando você vai revendo essa bola do Jaú essa trama orquestrada pelo Flamengo parece novela das nove que trama o Balbi e o Jaú agora que descansaram o Balbi já chegou a nove assistências na partida tentando né quem fala como a gente falou é o grande maestro da equipe do Flamengo o jogo sai praticamente todo da mão dele então mesmo você tendo outros grandes jogadores na equipe você vê a qualidade do Balbi como ele se destaca com outros grandes jogadores que tocaço agora mas a bola acabou ficando para o Filippovic agora para mim o retorno dele foi o grande reforço do Flamengo na temporada sem dúvida nenhuma você vai revendo aí o lance aquela danque de moneta de mão direita você vai vendo alguns lances todo mundo ligado deixa eu passar pela galera mais uma vez a Dilson Borges está com a gente Antônio de Oliveira também o Marcos Silveira está com a gente aqui um abraço para o Marcos galera do futebol na veia o Austin Oliveira lá de Campos dos Goitacazes e o Rodrigo Marinho também olha o Flamengo Guido e Odato o Patrick tenta sair na marcação Guido e Odato vem para o tiro de 3 quase 2 mil likes eu pedi para você dar aquela moral 2 mil likes até o final do terceiro período acho que vai dar vai dar bom tem 3 minutos e 20 ainda olha o Cuidio tem a marcação para cima dele ele deu uma contornada 20 segundos de posse para o Flamengo Leone pô Leone eu lembrei daquela música mas não vou cantar eu não canto nada só dança né Mamute você só dança não resistem aos seus mistérios lembra bom demais meus tempos olha o Mateuzinho abertura para o Guizão segura essa bola deixa para o Santiago vai dar uma acelerada lá no fundo o Filipe Ovich olho no olho no X1 e deu uma bailada será que dá deu sensacional hein boa bola agora do Santiago como você bem falou no 1x1 hoje em dia o basquete moderno está tendo muito disso né 1x1 foi uma bela bola um chute difícil de converter mas teve sucesso olha o Leone atacando para o Coelho não torna ali o Mike Mike recebe daí dá hein Mike preferiu devolver para o argentino 4 segundos vai ter que ir Filipe Ovich para o Gui Deodato se não atirar já era meu irmão mas estava valendo o arremesso do Gui bola do Patrick ligação com o Mateuzinho o Mateuzinho ainda vai buscando seus primeiros pontos no jogo né agora que tem média de 14 pontos por jogo na temporada pelo Botafogo mas hoje ainda não conseguiu aí converter seus primeiros pontos é talvez agora ele consiga porque ele tentou jogar ali no poste baixo uma situação que é um pouco inusitada né são dois armadores um marcando o outro os dois mais baixos da quadra jogando no poste baixo fazendo a função teoricamente do pivô né hoje em dia a gente sabe que não existe mais isso mas ele sofreu a falta ali no ato do arremesso e vai chutar dois anos livres agora aí no detalhe para você o Mateuzinho torcedor vem cantando o ato enquanto você vai vendo o Emmanuel aí que vai dar uma descansada agora né vai dar uma respirada ali 24 anos o Emmanuel para você o Mateuzinho duas temporadas no Flamengo duas no Pátum uma no Fortaleza e agora defendendo as cores do Glorioso Mateuzinho que se destacou muito ano passado no Fortaleza da Xete-Cearense teve ótimas partidas isso rendeu a ele o contrato esse ano para jogar no Botafogo com mais destaque inclusive e vai assim e é legal né cara você ter um jogador como referência principalmente você que é um jovem talento que é o caso do Mateuzinho vai ter essa oportunidade de dividir a quadra com o Jamal dividir os treinamentos com o Jamal e pode absorver muita coisa boa né sem dúvida nenhuma Ruti na minha carreira toda os anos que eu mais evoluí foram os anos que eu treinei com jogadores de altíssima qualidade não só pela os jogos os anos que eu joguei bastante tempo em quadra mas os treinos que são muito mais do que os jogos durante a temporada quando você tem os treinos de alto nível você acaba evoluindo no dia a dia ele aparecendo para o jogo hein Mateuzinho chegando a 4 pontos agora no jogo segura o Mateuzinho vamos lá estou esperando vocês para a meta de 2 mil likes e aí ó que enterradaça do Jaú agora nossa senhora aproveitou ali a vantagem física em cima do Santiago ele não conseguiu sustentar ele cortou para o lado esquerdo e abriu a passada e aí fica difícil de parar ele mais cruel que o gargamel dos Smuffs o Gabriel Jaú hein o Mateuzinho paralisou ali viu a falta no lance o Jacó andando a falta do Leone em cima do Mateuzinho 61-41 20 pontos de diferença do dado e por já ter estourado o limite de faltas coletivas vai estar mais 2 lances livres do Mateuzinho está esquentando no jogo em Mamute deu oportunidade de chegar a 6 pontos agora torcedor do Flamengo canta alto 20 pontos é a diferença a galera perguntando o Didi Lousado Flamengo também com a ausência do Scott Machado hoje né são dois jogadores que infelizmente tiveram lesões durante o Panamericano não são lesões sérias do que eu aferi aqui mas hoje não estão aptos a jogar lembrando só que o Didi está relacionado e o Scott não está relacionado mas ele está aqui assistindo a partida está sentado aqui agora a pouco voltando do intervalo ele estava de muleta com uma botinha protegendo o pé então os dois estão por aqui o Felipe Mota também está do lado do Scott Machado como você bem falou Bruno o Didi apesar de estar relacionado eu acredito que ele não vai vir para o jogo mas o Felipe Mota e o Scott Machado não estão bem relacionados então estão sentados ali do lado da comissão ali do Flamengo apoiando a equipe mais uma bola bolassa do Olivinho aí o pai da Alice grande Olívia bela infiltração foi sexta e fall ainda vai ter agora oportunidade no lance livre Olivinho ele aparece um trator meu irmão usando toda a sua experiência e Olivinho para a linha do lance livre você ligado com a gente acompanhando as emoções do NBB Caixa esperando aqui a sua participação a rapaziada de Maricá adoro Maricá Bernardo Sampaio ele está ligado com a gente obrigado aí pela audiência Maricá agora está ao luxo mesmo olha o Mateuzinho está faltando Maricá colocar um time de basquete aí também Duda seria bem legal né seria bem legal quanto mais times tiverem principalmente no estado do Rio de Janeiro montando equipes assim a gente fica mais feliz né agora em quadro a gente pode ver o Caio Brandão que é mais um jogador da base do Flamengo que entrou para tentar marcar um pouco o Mateuzinho que está num momento muito bom na partida vem o Mateuzinho para o arremesso tem 6 pontos até aqui chega a 7 agora falei a média dele é de 14 pontos na atual temporada até aqui é melhor média dele de pontos em todas as temporadas do NBB já chega a 8 em todos os 8 pontos conquistados nesse terceiro quadro exatamente foi só a brima é matraca aqui né falar que ele não tinha pontuado que o Mateuzinho vai lá e joga demais esse garoto é muito bom olha o Balbi boa virada para o Leone que rapidamente liga com o Filipe toda vez que eu olho para o Filipe Ovid agora eu lembro do Ninja Balbi ele tenta sair da marcação do Mateuzinho conseguiu boa abertura Guideodato para 3 para 3 que bola do Guideodato espetacular nossa senhora que bola do Guideodato na sua melhor característica e que passe do Balbi sua décima assistência no jogo para variar né ele está dando a falta do Mateuzinho para cima do Leone o Leone ele estava plantado ali na verdade é o Caio Brandão outro jogador da base que entrou agora também o Mateuzinho fez uma finta o Caio Brandão não caiu na finta dele antecipou o lado que ele ia botou o corpo na frente e caracterizou a falta de ataque ali do Flamengo rapaz eu vou te falar e parece com o Leone lembra um pouco sim lembra um pouco tem um detalhe Mamute o Caio foi com a equipe para a partida contra o Orlando Magic ele foi no lugar do Emanuel o Emanuel não tinha visto não conseguiu visto a tempo de ir para os Estados Unidos e o Caio ganhou a sua grande oportunidade de acompanhar a equipe o Caio eu estou lembrando o Caio ele disputou a Liga de Desenvolvimento pela Unifacisa em 2021 eu lembro do Caio ele defendeu as cores na Unifacisa em 2021 também um dos jovens talentos mais um do nosso NBB Caio disputou na atual temporada pelo Flamengo mas em 2021 lembro que numa parceria você está conferindo com a gente agora essa reta final de terceiro período em 67 a 45 o Flamengo conseguiu colocar aquela gordurinha da picanha agora na reta final nesse terceiro período em Duda é isso a qualidade do Flamengo fazendo diferença a gente está tentando ver agora ali o que foi marcado a gente foi marcado uma falta técnica contra o jogador do Botafogo vou ter um lance livre de posse um lance livre agora para o Riddell Dato e a posse de bola para finalizar esse terceiro quarto 5.200 aparelhos no mínimo conectados agora acompanhando o Miguel Palmeira aí brabo rapaziada ligada aqui acompanhando o NBB Caixa dá aquela moral larga o dedo no like falta pouquinho para bater 2.000 Marquinhos já batemos 2.000 Marquinhos é nosso coordenador brabo demais está falando que a gente está se aproximando dos 2.000 então vai dar aquela moral antes de acabar o terceiro período para eu não passar vergonha aqui com o patrão dá aquela moral para mim foi para o Arremesso que conseguiu converter o Gui Deodato Flamengo convertendo mais um pontinho no jogo 68 a 45 vem o Gui essa aí acaba não caindo tocou no aro ó já chegamos a 2.000 rapaziada é firme demais tem galera o Yuri Guerra de Cabo Frio está ligado com a gente João Vitor falando Caio Brandão aqui falando porque o Caio Brandão já foi banco para ele o João Vitor olha a bola do Balbe por dentro Gabriel Jaú virou para o Brandão vem Caio Brandão para 3 ela fica no aro Filippovic tentou virar por dentro não está valendo mais nada porque terminou assim o terceiro período 68 para o Flamengo 45 para o Botafogo diferença de 23 pontos do placar primeiro tempo que terminou com uma vitória do Flamengo a diferença de 7 pontos com o Botafogo vencendo inclusive o segundo período por 24 a 22 mas agora nesse terceiro período foi 28 a 12 para o Flamengo Duda é isso Mamute a equipe do Botafogo voltou um pouco apática para esse segundo tempo dependendo muito do Mateuzinho que teve um momento bom ali durante esse terceiro quarto mas eu acho que precisa de outros jogadores aparecerem para ajudar a dividir essa responsabilidade de tirar das costas do Mateuzinho que apesar de ser um excelente jogador ainda é muito jovem e a gente sabe que o Thornton pode produzir mais o próprio Santiago que apesar de ser jovem também novo aqui no NBB mas a gente já viu que tem qualidade então a gente espera que a equipe do Botafogo apareça outros jogadores para ajudar nessa pontuação principalmente para o jogo chegar mais para ele no final para a gente ter um pouquinho mais de emoção a gente vai trazer os números aqui atualizados na partida vitória do Flamengo parcial 68 a 45 destaque continua sendo o Gabriel Jaú com 21 pontos o Guido Eudato chegou a 15 também aí depois desse show do Flamengo no terceiro período bom molas de 2 pontos o aproveitamento 65% do Flamengo 44º o Botafogo molas de 3 7 em 21 do Flamengo arremessou 21 acertou 7 em 33% de aproveitamento Botafogo com o aproveitamento mais baixo chutou 24 só acertou 5 20% de aproveitamento nos lances livres o Botafogo com 100% 4 deles só do Mateuzinho nesse terceiro período converteu aí seus 4 lances livres e o Flamengo vai continuando com essa vantagem no rebote Duda 31 rebotes do Flamengo contra 24 do Botafogo agora e as assistências hein é isso que eu ia falar Mamute os números mostraram ali pra gente que as assistências estão fazendo muita diferença mostra o jogo coletivo do Flamengo principalmente saindo das mãos do Balbi que é um jogador que tem essa característica que tem essa qualidade muito alta muito elevada então apesar dos rebotes também estarem a favor do Flamengo acho que essas assistências mostram que o Flamengo tá mais solto no jogo tá tendo mais aproveitamento porque as vezes o Botafogo procura outros jogadores procura um jogador melhor posicionado e a bola não cai então como eu falei ao final do terceiro quarto agora que outros jogadores do Botafogo apareçam pra ajudar a dividir essa pontuação e tirar um pouco essa responsabilidade do Matheusinho que foi no terceiro quarto muito bem vamos voltar aqui pro quarto período 68 a 45 deixa eu passar pela galera o rapaz o Ademir Nunes tá bravo o que é isso o Ademir tá chegando já dezembro daqui a pouquinho cadê o espírito natalino Ademir tira esse ódio no coração meu querido tá falando aqui ah tá torcendo pro Flamengo não é porque o Flamengo tá na frente obviamente a gente narrou muito mais sexta do Flamengo no terceiro período do que do Botafogo calma Ademir se controla Ademir mas tá ligado aqui com a gente também a Simone Schmidt tá desejando boa noite o Rodrigo Marinho também por aqui e o Vanderlei José essa galera toda acompanhando aí e o Leonardo da Silva falando show de transmissão o professor Léo Alves lá de Campina Grande grande Léo um dos grandes jornalistas aí do nosso Nordeste um abração pra ele olha o Zibek tentando o Lopes perdeu essa bola o Lopes olha o Gui bola pra ele vem o Gui na marotaz no arco ali uma tranquilidade chega a 70 o Flamengo e mais uma roubada de bola do Balbo a gente pode perceber ali a esperteza dele a leitura de jogo não só no ataque também na defesa ele viu que o jogador do Botafogo ia driblar no meio de dois jogadores do Flamengo ele foi esperto botou a mão ali acertou a bola e conseguiu proporcionar um contra-ataque pro Flamengo no meio da zona morta o Botafogo tentando pra três ela toca no ar o rebote do Mike deixa curtinho Gui Deodato coloca ali no regente do Flamengo Lanco Balbi está saindo em cima dele o Zibek uma bola muito forte agora do Balbi pode errar uma isso aí está com está com crédito na casa com certeza tem muito crédito mas mesmo assim é um lance inusitado a gente não está acostumado a ver esse tipo de lance mas ele pode errar bastante ainda está com muito crédito na casa por aqui 70 a 45 nove minutos pela frente Lopes rolou essa bola para o Zibek está em cima dele agora é o Leone ali que está na marcação o pacificado buscando o Thornton será que vai girar para cima do Balbi será que consegue conseguiu linda bola agora do Isaac Thornton e a gente percebe o Flamengo agora com dois armadores de característica de um mesmo em quadra que é o Thornton sendo marcado pelo Balbi que conseguiu tirar vantagem nessa superioridade física e fez uma bola ali perto da sexta tentativa na bola de três pontos bola ficando para o Botafogo no rebote defensivo que ligação em Santiago estava na descendente ali vamos valer aí os dois pontos para o Botafogo não é isso tudo Exato Mamute o Santiago soltou a bola ali na tabela depois que a bola toca na tabela não pode mais ser tocado o Mike chegou um pouquinho atrasado o Mike tem esse costume já de dar muitos tocos nos jogos mas nessa ali chegou atrasado olha o Coelho chega ali embaixo da tabela tentou a ligação recuperação do Lopes bola para o Santiago que passe para o Zeebeck que bola que que é isso hein aprendeu com o Balbi lá na Liga Argentina né no Santiago sensacional hein belo contra-ataque olhou para a sexta como quem fosse fazer a bandeja deu um passe de esquerda para o trás das costas excelente linda assistência aí o Rafael Barbosa tá ligado com a gente tá lá os beijos com a Kelly acompanhando o NBB hein não é danado Rafael abraço para você pega leve aí hein não abraça muito não ó Juliana Brito tá com a gente também Vanderlei José Eber Lavine Gonzales e a Sandra Leite tá acompanhando ela de Araraquara tá torcendo pro Guizão obrigado aí pela audiência viu Zeebeck vem buscar essa bola o Lopes Zeebeck mais uma vez sai em cima dele o Leone fica ali no X1 a abertura pro Thornton tenta afintar a marcação do Balbi tiro pra 3 e a marcação funcionou por isso que esse tiro do Thornton saiu tão torto né é o Balbi foi malandro ali agora no ato do arremesso do Thornton a gente pôde eu pude ver perfeitamente daqui no ângulo que eu tava que ele acabou encostando no cotovelo do arremessador isso muda completamente a direção da bola a arbitragem não conseguiu ver o Balbi foi malandro fingiu que não foi nada e a bola continuou foi pro virou pro Flamengo Big Mike colocando mais 2 pontos aí em 72 a 51 Santiago tentou acelerar acabou caindo de maduro por ali o Santiago briga com o Leone o que que é isso aí é confusão na fila da merenda hardcore deu azar o Santiago ali agora acabou escorregando na quadra perdeu o passe de bola apesar de ter sido bola presa a bola é passe de bola pro Flamengo e acontece né o Duda que pô já jogou muito nessas quadras da vida explica pra galera de casa Duda porque vocês jogam ali transpiram aí cai né cara fica bem escorregadinho né bastante Mamute bastante preocupante esse tipo de situação apesar de hoje em dia o nível das quadras do basquete melhorou bastante hoje em dia a gente tem piso flutuante tem ginásio com ar-condicionado arenas né não são nem mais ginásio são arenas o Balbo convertendo seus primeiros pontos agora tu é muito lindo Balbo que bola hein cara sensacional nada demais alguns anos atrás a gente jogava em quadras duras em quadras escuras hoje em dia tá mais padronizado e isso ajuda o desempenho dos atletas né bela roubada de bola agora do Leone mas dois pontos fáceis pro Flamengo o Flamengo abre 26 pontos de diferença que bola do Balbo hein os primeiros 3 pontos dele no jogo Zeebeck lá no fundo pro Emanuel tá pedindo essa bola o Thornton ele bate pra dentro fica na marcação do Mike deixa culto com Santiago e tiro pra 3 dali bola no aro volta pro Zeebeck mais uma vez Santiago participando centraliza com o Thornton aí o Mike o Mikeão vem ali na cola Thornton pra 3 brigou Emanuel no alto melhor pro Filipe Ovic último toque do Emanuel ó se bola ficando pro Flamengo Emanuel reclamou ali da marcação não uma disputa de rebote ali o Emanuel acabou tocando por último mas interessante a gente ver esse chute do Thornton por cima do Mike que tava em cima dele realmente foi uma jogada muito difícil de converter o Mike é muito alto muito grande com a envergadura muito grande então seria muito mérito do Thornton converter esse anemias acabou não convertendo daqui a pouquinho tem uma pergunta da Leona Agarcox aqui pro Duda interessante diferente a pergunta olha o Balbe pra 3 já converteu uma olha a Leona pergunta aqui Duda como patinadora tem o treino pra cair jogador de basquete também passa por uma educação em casa de tombo olhinha tá sentindo mamute ih rapaz ó ó já tá chamando até atendimento médico ali hein machucou o ombro na queda ali nas cadeiras ó ele tá sentindo bastante e o ombro se saiu do lugar sabe que é de maneira artesanal pra colocar né a gente pode ver pela leitura labial do olivinha que ele falou saiu 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 olha lá o ombro dele dá pra ver o osso infelizmente parece que realmente olha ali tem que colocar no lugar meu irmão e é na brutalidade mesmo não tem jeito não ali o ortopedista ele pega ali meu irmão encaixa já aconteceu comigo quando eu agarrava uma vitória mas é rápido também então ele dá uma queimada e na hora você já é mamute isso aí também já aconteceu comigo inclusive eu tenho uma cirurgia no ombro tive que passar por uma intervenção cirúrgica no ombro cena muito triste ver uma cena dessa a gente espera que seja só um susto que não tenha sido nada de mais grave o olivinha é um jogador muito querido apesar de todas as qualidades dele ele é muito querido também pela sua personalidade pelo seu caráter então a gente torce muito pra jogadores assim a gente espera que não tenha sido nada de mais grave esperando aí qualquer novidade né que a gente conseguir ou a Bruninha conseguir pra gente aí do olivinha depois a gente vai trazer pra galera que tá acompanhando aqui torcedor do flamengo tá ligado com a gente ó continuamos aqui com mais de 5 mil aparelhos conectados 2 mil e 100 2 mil e 100 curtidas aqui dá aquela moral pra gente larga o dedo no like aí vamos bater 3 mil até terminar o jogo 3 mil é um número ok dá pra gente atingir vamos dar essa força aí no outro jogo lá o César Franca gostou no Corinthians faltando 4 minutos pra terminar o jogo dá 81 pro Corinthians 78 pro César Franca pra você na tela as parciais até aqui 18 a 9 no primeiro período 24 a 22 pro Botafogo no segundo período 28 a 12 no terceiro período pro Flamengo né a maior diferença do jogo no terceiro período e por enquanto nesse último período 9 a 6 pro Flamengo depois de um bom início do quarto período ali pelo Botafogo o Flamengo já retomou o controle do jogo a tendência é que siga assim até o final por aqui 5 minutos e meio pra terminar o jogo no Maracanãzinho todo mundo acompanhando aqui as emoções do novo basquete vazio o NBB Caixa pra você o Flamengo na sequência pega o Vasco lá em São Januário né próximo dia 10 o Botafogo pega o César Franca uma bela jogadinha Mamute uma bela jogadinha agora ensaiada pelo Botafogo na saída de tempo a gente costuma ter essas jogadas ensaiadas jogadas rápidas o Botafogo teve sucesso agora no passe de pivô pra pivô ali olha o Filippovic deu tapa pra fora o Mike bola ia ficando pro Leone mas foi melhor pro Emmanuel Mateuzinho ele tenta passar da marcação do Balbo chega a quarta falta no jogo agora o Balbo tá pendurado nessa reta final mas uma falta do Balbo é exclusão do jogador do Flamengo segunda falta do Flamengo no quarto período por enquanto 77 a 53 já colocou em jogo o Mateuzinho recebeu a devolução ali do Santiago mas nossa passe por aí entre as pernas do Big Mike mas o Flamengo recupera a posse de bola Gui Deodato nossa deu azar agora o Gui o belo passe do Mateuzinho acabou não completando mas seria uma bela assistência e o Gui Deodato agora no contra-ataque acabou perdendo o controle da bola a bola voltou pro Botafogo o Gabriel já continuou como ceixinha do jogo são 21 pontos até aqui tem 56.8% de aproveitamento do jogador do Flamengo 21 pontos no total 25 de eficiência é obviamente maior eficiência do jogo também nessa bola do outro lado o Santiago contornou a marcação do Balbi mas pro Emanuel linda bola do Emanuel hein Botafogo chegando a 55 pontos Emanuel que tem muito recurso ali embaixo perto da cesta ele tem uns braços muito longos né envergadura muito grande ela roubou mais uma bola por causa dos braços mas ele faz essa bolinha perto da cesta ali muito bem segunda bola seguida que ele faz ali bom pelo lado do Botafogo o Lucas continua sendo o jogador com maior eficiência até aqui com 13 de eficiência foram 8 pontos convertidos acertou 100% essa bola aí valeram só 2 pontos pro Flamengo aí o Filipe Ouvich belo arremesso do Filipe Ouvich agora um jogador que se destacou muito no Campeonato Carioca o seu cartão de visitas foi excelente ele foi o sextinho do Campeonato Carioca apesar de não ser de um nível de exigência muito alta pro Flamengo mas é sempre bom você ganhar ganhar bem e os jogadores se destacarem mas no NBB ele ainda não conseguiu imprimir o seu ritmo ter o seu volume de jogo sua qualidade nos arremessos mas a gente espera que com o decorrer da competição ele vai se adaptando e vai se soltando aí aí o Botafogo vem pra descida faltando 4 e 10 pra terminar o último período pra terminar o jogo Matheusinho no passe picado pro Santiago Balbi fica ali olho no olho ligado em tudo Matheusinho aberto volta pro Santiago 10 segundos de posse pro Botafogo perdeu a posse de bola o Botafogo Filipe Ouvich recebendo a ligação do Guido e o Dato se mandou viu ali a avenida aberta colocou o bloco na rua e converteu mais 2 pontos pro Flamengo apesar de ser um jogador muito alto ele usou bem a velocidade e finalizou uma bola muito rápida que apesar de ter sido um contra-ataque é uma bola bem difícil pela velocidade que ele estava no momento ali da finalização e agora o Botafogo usou uma jogada de pick and roll conseguiu ter sucesso ali vai chutar dois lance livres do Matheusinho aí o Balbi deu uma bronca no Leone ali o Leone acho que não gostou muito não desculpa é um lance livre foi falso e sexta e vai chutar apenas um lance livre o Matheusinho vem pro lance livre pelo Botafogo conventeu chegando agora a 11 pontos no jogo o Matheusinho se aproximando daqueles 14 na média dele até aqui na temporada o Botafogo vai chegando a sua sexta derrota na competição seguida Filipovic para três Flamengo agora com três jogos vai chegando a sua segunda vitória alcançando 66% de aproveitamento Isaac Thornton lembrando que na temporada nessa atual temporada são 16 equipes se classificando para os playoffs até a temporada passada eram 12 tentativa do Thornton a bola ficando nas mãos do Balbi dá uma incomodada se aproxima por ali o Emmanuel para diminuir um pouquinho essa velocidade na descida do Flamengo que deu dado ligação com o Filipovic mais uma vez lá fora com o Balbi rapidamente para o Mike vem tiro para três e é caixa big on fire Mike a gente deu um destaque para ele no início da partida eu falei muito especificamente dele que era um jogador que tinha um físico muito avantajado e com o passar do tempo foi desenvolvendo sua técnica que jogadaça do Matheusinho e o Mike agora é um jogador que também tem essa característica de chutar todos os jogadores do Flamengo a gente sabe como o Gustavinho gosta de jogar os jogadores do Flamengo todos tem que ter essa qualidade de chute ou fazer parte da característica da equipe e o Mike se encaixou perfeitamente nesse grupo aí o Filippo tabelou e faturou foi no arco foi ali na garra os dois pontos convertidos pelo Santiago ficou perto de ganha ali agora o Matheusinho acabou errando o passe no contra-ataque do Botafogo na saída de bola o Leone também perdeu a posse de bola e o Santiago conseguiu recuperar ali e fazer dois pontinhos embaixo da cesta passar pela galera mais uma vez aqui Tiago Pereira será que é o Mr. Pan Tiago Pereira o nosso grande nadador histórico o Marcos Regis também a Yara Camilli continua aqui todo mundo acompanhando olha a roubada do Botafogo Emanuel não está valendo mais nada essa tentativa do Emanuel já temos aqui 2.300 curtidas bora atingir 3.000 dá aquela moral deixa você ser preguiçoso para você que não deu a curtida ainda para com isso é rapidinho pô mais fácil que mastigar a gelatina dá aquela curtida aí para a gente dá aquela moral o patrão está pedindo aqui o patrão está falando tem que chegar pelo menos 3.000 vamos dar aquela moral para a gente 3.000 likes até o final faltando 1.40 bora aí bora largar o dedo no like Marmute a gente pode perceber agora mais uma roubada de bola do Emanuel usando a sua velocidade a sua envergadura a sua esperteza é um passe meio frouxo ali do Balbo e ele acabou roubando a bola na saída do contra-ataque por ser o último jogador da defesa do Flamengo o Leone acabou cometendo a falta foi considerada antidesportiva e o próximo adversário do Botafogo virou para cima do Corinthians em 33 com o Emanuel o Emanuel convertendo mais um ponto primeiro detalhe para você 24 anos tem o Emanuel Mateuzinho Patrick não é o Patrick não é o do Santos que está em quadra número 17 do Botafogo é o Matheus Jogdan Santos dos Santos será que papai e mamãe eram fãs de Michael Jogdan com certeza quem não é quem não é é verdade Matheusinho vamos ver essa bola do Matheusinho linda bola nossa senhora esse é o carro-chefe dele essa bolinha que ele faz esse floaterzinho por cima dos pivôs essa bola é característica dele já bem conhecida na MPB você ligado com a gente acompanhando as emoções de Flamengo e Botafogo com oferecimento de SpoxPet.io olha o arco aí do Leone foi o Caio Brandão ali bela bola do Caio Brandão batendo para dentro agora sem medo dos caras grandes do Botafogo conseguiu usar o recurso da mão esquerda tirando da defesa sofreu a falta e converteu a cesta para chutar o lance livre de bonificação dois pontos válidos para o Flamengo para chegar a 90 agora com o lance livre que o Caio Brandão vai tentar converter está na linha do lance livre por ali o Caio Brandão você vai curtindo as emoções do NBB Caixa a dobradinha de maior sucesso do Brasil rapaz o Miguel Palme está brabo ali demais hein Bruna Gosling uma bronca no Guizão ali acho que o Guizão devia estar meio no ar assim nas nuvens demorou a atender o pedido do técnico o técnico não gostou não ali brabo pra caramba aí você vai vendo o nosso Jacob Barreto conversando com Gustavinho de Conte nesse último lance agora do Caio Brandão o Chiga acabou cometendo a sua quinta falta foi eliminado da partida Flamengo na sequência tem mais um clássico Flamengo e Vasco na casa do Vasco em São Januário vai esperando pra bola ser colocada em jogo pelo Botafogo ali posicionado o Mateuzinho Guizão também reta final 1 minuto e 4 Flamengo 90 Botafogo 65 25 pontos de diferença primeiro período Flamengo 18 a 9 no segundo período 24 a 22 pro Botafogo terceiro período 28 a 12 pro Flamengo e nesse último período 22 a 20 pro Flamengo vai esperando aí pro jogo voltar tá conferindo alguma coisa ali o Jacó e o Fábio Cove os dois é de costas Mamute a gente acompanha nessa pontuação dos quartos como você acabou de citar um pouco de inconstância na equipe do Botafogo primeiro quarto por exemplo converteu 9 pontos no segundo 24 é uma diferença muito grande de um quarto pro outro então acho que eles tem que trabalhar de um jeito que eles possam procurar um pouco mais essa consistência pra dar uma segurança maior pra equipe no decorrer dos jogos torcedor do Flamengo canta alto no Maracanãzinho uma festa aqui do torcedor rubro-negro que vai conferindo a segunda vitória do Flamengo nesse início de temporada do NBB Caixa Flamengo chega aí a sua segunda vitória em três jogos ó torcedor animadíssimo hein aproveitando esse clima festivo aqui numa terça-feira no Rio de Janeiro no Maracanãzinho é bom que é fresquinho aqui é uma uva né bom demais vai dando aquela passeada com a gente vamos chamar a galera pras redes sociais Marcelão Marcelo Corrêa tá aqui com a gente daqui a pouco a gente chama o jogo já voltou vamos ver o Mateuzinho boa virada chegando ali no do Santos caiu de Maduro o Balbe do Santos virou essa bola pro Mateuzinho ele bate pra dentro são dois em cima dele ganhou do Big Mike uma bola do Mateuzinho uma bela bola do Mateuzinho usando toda a sua velocidade batendo pra dentro e toda a sua coragem também pra fazer uma bandeja dessa por cima do Big Mike não é pra qualquer um não e já passa a média dele na temporada chega a 17 pontos esses 17 pontos só nesse segundo tempo de jogo tá exato a gente citou ele no primeiro tempo tava apagado tava zerado a equipe precisava dele acho que ele acordou um pouquinho tarde né talvez se ele tivesse no primeiro tempo já com esse volume todo de jogo o jogo poderia estar diferente ó Sesi Franca 91 86 pro Corinthians e o Mateuzinho tiro pra dois bola ficando pro Guizão tabelou e faturou dois pontos pro Botafogo o Botafogo não se entrega nem na reta final mas jogando sério isso é um projeto também de retorno de uma equipe que tem muita história no basquete a gente sabe que não é fácil né Dudu você manter um um grande elenco pra honrar uma camisa como essa é esse trabalho gradativo essa temporada de retorno do Botafogo com certeza é sempre muito difícil você recolocar a sua equipe no cenário nacional ainda mais quando se trata de uma equipe de camisa de futebol é sempre complicado mas a gente fica muito feliz do Botafogo estar de volta do Vasta estar de volta de outras equipes tradicionais estarem de volta assim como o Gi enfim a gente espera que outras equipes como essas que já também tiveram seu momento no cenário nacional retornem pra engrandecer ainda mais esse campeonato bom por aqui vai terminar o jogo no Maracanãzinho poste o bola ficando ali com o Flamengo faltando um segundo pra terminar o jogo ninguém quer saber de entregar a bola pra acabar não tem isso não meu irmão clássico da rivalidade a gente vai esperando ali pra bola ser colocada em jogo vai terminar bola pro Guideodato do Santos pegou e por aqui fim de linha no Maracanãzinho 92 pro Flamengo 69 pro Botafogo Flamengo emplaca sua segunda vitória seguida na competição que estreou perdendo pro Minas depois venceu o Pato e agora vence o Botafogo jogando diante do seu torcedor na sequência pega o Vasco da Gama no próximo dia 10 também conhecido como sexta-feira o Botafogo tem na sequência o César e Franca que bateu o Corinthians na noite hoje César e Franca jogou lá no finalzinho também nesse momento 91 a 86 Flamengo mostrando aí principalmente no segundo tempo né o seu poderio pra temporada Duda é isso Mamute o primeiro tempo ali o Botafogo até conseguiu segurar um pouco fez um excelente segundo quarto inclusive ganhando o segundo quarto da equipe do Flamengo que é muito difícil principalmente jogando aqui no Maracanãzinha mas no segundo tempo o poder ofensivo e defensivo do Flamengo fez a diferença no jogo a qualidade individual dos seus jogadores como o Balbi como o próprio Filippo Vít o Jaú continuou pontuando o Gui Deodato foi muito bem no segundo tempo principalmente na pontuação o Flamengo acabou abrindo mais essa vantagem e assegurando essa vitória é os números estão aí na tela pra você brincar um pouquinho Duda adoro adoro ver esses números se divertir aí apesar dos números do número alto de erros do Flamengo a gente vê o número de assistências principalmente como a gente já citou aqui pelas mãos do Balbi o aproveitamento melhorou também do Flamengo no segundo tempo assim como o Botafogo melhorou um pouquinho também mas o aproveitamento do Flamengo ainda um pouco abaixo do que a gente conhece e espera da equipe do Flamengo 32% não é tão bom mesmo estando 25 bolas a gente espera mais bolas certas da equipe do Flamengo mas foi o suficiente pra ganhar da equipe do Botafogo o Flamengo retomando essa pegada de NBB depois de jogar na NBA jogar 5 jogadores mais o técnico jogando disputando o Pan-Americano então pouco a pouco a cabeça vai voltando o foco vai voltando pro NBB e a tendência é o Flamengo estar disputando as primeiras posições no campeonato Bom, quanto você está vendo aí no centro da quadra os jogadores do Flamengo reunidos ali saudando o torcedor 93 a 88 a vitória do César e Franca pra cima do Corinthians terminou lá é o próximo adversário do Botafogo inclusive Botafogo recebe o César e Franca lá no Oscar Zelaya Cerrado 94 União Corinthians 67 jogo de mais cedo e 91 pro César e Franca 88 pro Corinthians pra você os resultados a 93 o Marquinhos me lembra aqui o nosso coordenador 93 pro César e Franca 88 pro Corinthians então aí pra você os resultados e mais o nosso jogo aqui 92 pro Flamengo 69 pro Botafogo agora só temos Minas e Franca invictos aí na competição boa festa dos jogadores do Flamengo curtindo bastante esse momento a gente fica na expectativa também de notícias do Olivinha né pra saber como tá o Olívia pô eu quando tava quando eu tava chegando aqui no ginásio hoje quem me colocou pra dentro foi o Olivinha eu tava do lado de fora e eu querendo entrar o Olivinha veio de cá eu falei Olivinha me libera o Olivinha falou ó antes da minha resenha aqui vamos lá com a Bruna agora sim vamos lá com a Bruna aqui ao lado do Matheusinho destaque hoje do Botafogo com 17 pontos Matheusinho o que você pode falar sobre essa atuação do Botafogo aqui hoje um clássico na casa do Flamengo 69 pontos pro Botafogo o que que faltou pra ficar um pouquinho mais próximo diferença menor nesse placar boa noite ficou bem claro que o terceiro quarto nos distanciou do jogo o Flamengo voltou num ritmo forte e soube aproveitar em nossas falhas mas é do jogo o erro a gente vai se aprontar melhor vamos ficar pronto coletivamente agora pros terceiros quartos que tem sido péssimo e vamos mudar isso vamos tentar melhorar ao máximo no terceiro quarto porque é uma chavezinha ali que é muito importante que o jogo vai embora em questão de segundos o Flamengo fez 18 a 12 a 2 se não me engano e aí distanciou cada vez mais e o nosso time não pode deixar isso acontecer entendeu e é melhorar agora treinar e os próximos jogos estão aí aproveitar ao máximo buscar essa regularidade rapidinho falar sobre as estreias de hoje então do Ramiro Santiago e do Isaac o que que você sentiu ali dos dois muita vontade em quadra ainda vamos buscar melhor esse entrosamento com eles sim, sim, claro eles já estão treinando aí faz um mês com a gente e cara vai ajudar bastante o time eles já estão tem treinado bastante já já estamos com um entrosamento bem legal hoje foi o primeiro jogo deles para dar aquela soltada e aí vão se enturmando cada vez mais vai pegando um pouquinho de cada um ali e a gente só tem a melhorar valeu Mateuzinho obrigada bom, tá chegando ali ele acho que estava nos Estados Unidos ele fez a maior parte da carreira dele lá então eu acho um bom jogador demonstrou muita muita qualidade hoje para jogar um cara que tem um jogo inteligente que não fica forçando a bola e eu acho que tem muito para evoluir e eu acho que vai ajudar muito o time do Botafogo a troca de camisa foi meio simbólica já falei para ele que o próximo jogo quando a gente enfrentar de novo aí vamos trocar a camisa nós obviamente que temos poucas camisas não somos como futebol então temos que dar uma segurada nisso mas a próxima eu tenho camisa da temporada anterior lá em casa e eu falei para ele que ia trocar com ele legal, Babi agora sobre a pontuação Flamengo hoje com 92 pontos superando ali também a pontuação contra o Pato eu queria que você falasse sobre o peso dessa vitória também para um próximo clássico que vem pela frente contra o Vasco em São Januário você já teve a oportunidade de jogar contra o Vasco em São Januário mas a importância dessa vitória aqui hoje é muito importante sempre é importante ganhar a gente trabalha para ganhar os jogos sabemos que não estamos no nível que nós queremos sabemos que temos muito ainda para evoluir o teto nosso ainda não está nem perto do que a gente consegue fazer eu acho que temos que treinar não tem outra coisa para nós fazer é treinar melhorar e os jogos e tentar e fazer o que nós treinamos hoje eu acho que principalmente no segundo tempo conseguimos impor nosso ritmo de jogo o que a gente treina realmente mesmo tomando 24 pontos no último no último parcial mas a gente sabe que temos muito para melhorar vamos trabalhar o jogo do Vasco ainda está um pouquinho longe nós temos dois dias para trabalhar e ajustar muita coisa que nós encerramos e para finalizar Franco a gente viu você dando uma atenção muito bacana para a garotada ali para o Matheus Leone como a gente está acostumado a ver para o Caio também você ali o tempo todo orientando sem o Scott eles estão ganhando mais tempo de quadra também como é que é essa troca com a juventude eu tento passar a experiência que eu tenho para eles que eles joguem o mais calmo possível são garotos que tem muita qualidade por isso estão aqui no Flamengo por isso estão compondo compondo nosso elenco e eu acho que nós vamos precisar muito deles vamos precisar do Caio vamos precisar do Matheus vamos precisar do Emanuel temos quatro jogadores fora Olivinha hoje infelizmente não sabemos bem o que aconteceu mas é bem provável que ele esteja um tempo fora o Scott que está fora o Didi que está com uma entorce de tornocelo e o Felipe que teve um problema de saúde então quatro jogadores que nós no início da temporada contávamos que íamos ter hoje não temos então acho que precisamos de todo mundo é isso que nós temos que trabalhar para todo mundo estar à disposição e todo mundo tentar fazer o melhor dentro de quadro análise completa do maestro Rubro Negro obrigada Valbir Mamute eu estou aguardando o Dr. Cláudio voltar se é que ele vai voltar para a quadra ele deve estar nesse momento atendendo ali o Olivinha mas assim que a gente conseguir uma informação se conseguir ainda hoje se não nas redes sociais certamente no NBB Caixa a gente vai falar sobre o estado do Olivinha obrigado Bruna obrigado a gente fica nessa expectativa para a atualização do quadro do Olivinha bom você está vendo os jogadores do Flamengo atendendo a torcida vou colocar os melhores momentos aí na tela queria a sua análise final dessa vitória do Flamengo 92 a 69 para cima do Botafogo fica até difícil falar depois do Balbo ele já pode sentar aqui e roubar meu lugar se ele quiser espero que ele tenha muitos anos de quadro ainda mas brincadeiras à parte ele falou muito bem ali quando o Flamengo entrou mais forte no segundo tempo mais focado a equipe do Botafogo não conseguiu manter o nível lá em cima realmente é complicado jogar contra o Flamengo aqui em casa como eu já falei a equipe do Minas fez isso muito bem e com relação à equipe do Botafogo a única coisa que eu posso falar é que a torcida do Botafogo tem que ter um pouco mais de paciência porque ainda é início de projeto de trabalho início de campeonato ainda os jogadores ainda estão se conhecendo hoje tivemos duas estresses então ainda tem um Jamal para estrear então assim o campeonato cada ano que passa está cada vez com mais times então são mais jogos mais longos o campeonato e isso tende as equipes demorarem um pouquinho mais para se entrosarem ainda mais na situação do Botafogo o Flamengo teve a qualidade e a consciência de explorar as vantagens técnicas e físicas que tem principalmente perto da cesta e tendo um Balbo em quadra que sorte desses jogadores jovens de poder estar contando com o Balbo no dia a dia nos treinos como eu falei as temporadas que eu mais evoluí foram as temporadas que eu joguei com jogadores que me ajudavam muito no dia a dia então esses moleques tem tudo para aprender para crescer da melhor forma possível então ouvindo aqui de um camisa 10 que deve ter ensinado muita gente também bom a gente fica devendo a atualização do quadro do Olivinha o médico do Flamengo o médico do Flamengo ainda não está aqui na quadra de volta mas vamos ficar ligados nas redes sociais do NBB nas redes sociais do Flamengo também para atualização do quadro do próprio Olivinha também podemos ter aí um pouco mais tarde uma atualização do quadro dele espero que esteja tudo bem com o grande Olivinha bom Duda um prazer estar aqui contigo foi uma grande honra Bruna obrigado aí também foi um grande prazer prazer sempre meu essa dupla maravilhosa sempre um prazer Mamute obrigado Bruna boa noite a todos vai lá Duda vai lá pagar o jantar para a Natasha que dá tempo ainda meu irmão muito obrigado para você que acompanhou a transmissão com a gente aqui curtiu o NBB Caixa e tem muito mais por aí recheado de basquete para você conferir com a gente aqui curtiu com a gente Flamengo 92 Botafogo 69 um oferecimento de sportsbet.io tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.